Muito boa noite, guardiões, ou melhor, exploradores das estrelas. Vamos começar a nossa primeira sessão de Starfinder Society. Muito boa noite, povo do Keepers, aqui é o Stefan, para mais um jogo do nosso grupo. Eu estarei jogando hoje com o Comissário Abel, ele é um Vesk, vindo do Império de Vescarium, e se ele não se tornou, ele tem um complexo de que ele é considerado um herói, e está procurando escrever livros a respeito de suas grandes aventuras. Depois, nós temos o Ratinho, jogado pelo Peppa. E aí, galera, aqui é o Peppa, jogando hoje com o Yaga. Ele é um isoque mecânico, e ele trabalhava como mecânico desde pequeno com os pais dele. Quando ele teve idade suficiente para decidir o próprio destino, ele resolveu se juntar com a Starfinder Society e conhecer um pouco desse universo maluco que a gente vive. Depois, nós temos o Evel. Olá, boa noite, eu sou o Evel, mais um jogo. Estou jogando com o Nabit, ele é um Mystic. A ambição dele é conhecer todo o universo. Depois, nós temos o Fael. E aí, galera, eu sou o Fael. Estou jogando com... Ordem Operative. E um Android. E... Olha, é bom de rota também. E... E é isso, tipo... Vamos ver, eu também não sei a história dele porque eu não pensei ainda, mas a gente queria contar. O jogo de hoje foi uma surpresa, tá, gente? Ninguém estava esperando por ele. Foi uma coisa meio... Olha, está todo mundo jogando um jogo eletrônico. Vamos jogar RPG, porcaria aí. Estamos jogando RPG. Foi mais ou menos o que aconteceu. Bem... E por fim, nós temos o Gnomo. Olá, povo do Keepers. Bom, vocês já me conhecem de outros jogos. É... Vou jogar com um Jedi aqui. Um Jedi mercenário. Então, ele é do lado cinza da força. E... Do lado dourado, né? Dinheiro. O verde. Eu tenho que jogar. Ou talvez sejam só números cibernéticos, enfim. Por isso que ele é cinza. Então, ele vai ser um mercenário. A ideia do meu personagem, a priori, vai ser um... Uma classe de mercenários de um livro que eu e o Stefan particularmente gostamos muito. Assim que recomendo que todo mundo leia, tá? O nome do vento. Vale muito a pena ler. Quem não leu, leia. Pode ir agora ler. Se quiser eu tenho os PDFs. Passo pra todo mundo. Enfim, ele é um mercenário... Tá fazendo o seu nome aí como um caçador... Pra quem paga mais. Bem... Vamos lá então. Há algum tempo atrás... Aconteceu... Uma catástrofe. Um incidente... Muito grande... Com a Stafford Society. Um incidente conhecido como... The Scorched Star. É... Basicamente... 80% da frota e dos operativos da Stafford Society desapareceram de uma vez. Eles foram enviados pra fazer uma missão num local conhecido como The Scorched Star, né? Uma... Um sistema de falar com várias estrelas, na verdade. Stefan. Você ia dizer? Não, nada Porém, de repente, toda a comunicação Com essa frota Desessou, desapareceu Ninguém mais conseguia falar com eles Descobriram que Aparentemente tinha uma barreira Estranha nesse local onde eles estavam Que impedia qualquer tipo de comunicação Então Em comunicação e em viagem Eles ficaram presos nesse tema estranho Então 80% de toda A Fran Society desapareceu Com um piscar de olhos Os membros que sobraram tentaram manter a organização Funcionando, nativa Fizeram várias coisas, acordos com outras organizações Para conseguir manter ela funcionando E o mais importante, eles começaram a formar Novos membros Vocês são membros novos da Fran Society Acabaram de fazer um curso De verão da Fran Society Aprenderam tudo o que se tornou sobre ela E acabaram de se graduar Para completar a graduação de vocês Existe uma espécie De ritual que é feito na Fran Society Que é vocês representarem A todos os líderes e todas as facções Da Fran Society Para fazer uma pequena missão para eles E vocês Vocês cinco São um grupo de formandos Que é capaz de entrar Na Lore Spire Que é essa grande torre aqui Da Starfinder Society Que é a central delas Uma grande torre Um grande campo de conhecimento E vocês estão entrando aqui Em uma das salas da Lore Spire Society Prontos para começarem a carreira de vocês Como Starfinders Um negócio diferente aqui Na Starfinder Society Um negócio relacionado à facção Não sei se você viu isso, Kai Sim, sim Você pode escolher qual Você vai Vai Trabalhar no começo da sessão Peraí que eu tenho que ajustar O nome do gnomo Que o gnomo Totalmente o gnomo Tá com o nome de Ryan Ele não é o Max Com certeza não E vocês adentram aí A Starfinder Society A Lore Spire Tower Que é essa grande torre Da Starfinder Society E uma estranha máquina Tipo, grande Parece um grande servidor Do computador Assim que vocês abrem A porta dessa sala Ela abre assim Ela slide para o lado Sabe? Aquelas portas automáticas Essa porta começa a exigir Uma luz Uma imagem holográfica verde De uma mulher humana De meia idade E essa mulher Surge para vocês E fala com uma voz Meio artificial Saudações Eu sou o Guidance Por favor Encaixem suas mãos No citáculo Lá na frente Para que possam Fornecer à sociedade A mostra genética Para podermos Identificá-la de vocês Caso queiram Podem colocar a mão De vocês No painel incandescente Acima Para receber um implante Subdérmico Marcando vocês Com membros da sociedade Não Eu vou cheirar o painel E eu vou colocar Então A mão no de cima Beleza Você coloca a mão No painel de cima Peppa Você sente assim Por alguns meses No segundo A sua pele queimar Uma espécie de tatuagem Quente Sabe? E marca no seu braço Um novo circuito Já tem um no olho Agora um no braço Mais alguém? Vou colocar o no de cima Também Eu identifico Mas eu não quero Marcar nada Você coloca a mão E a mesma coisa É como se estivesse queimando Um circuito Debaixo da sua pele É um laser Que penetra A sua pele E começa a escrever O circuito eletrônico Atrás da pele Criando um circuito Lá atrás Você vê Aqueles fios Vermelhos Incandescentes Mostrando O caminho Passam a informação Quais são as opções? Uma é marcar na pele Caralho De laser Um é você fornecer Matéria gemética Para identificação Basicamente Coloca o dedo lá E dá uma agulhada No seu dedo Ou alguma coisa assim O outro Funciona Tem sangue Ou você marca Sua pele Subtratamente ali É um ou outro? Sim Esse também já faz A questão do DNA Obviamente Automaticamente Eu vou só Dar meu DNA Só Se eu apanho o dedo Lá Ele se sente Magulhada No dedo leve E um pouco de sangue Do seu dedo tirado Eu faço os dois Cara Eu quero que me conheçam Que saibam do meu nome E eu quero ter Uma identificação Que vocês possam ver Você quer ter certeza Eu quero ter certeza Exatamente o contrário Beleza Eu acho que Falta o file E é vel Se eu não me engano Eu já Coloquei a mão em cima Ah verdade Falta o file Gente Eu não sei Se é alguma piada interna Mas chamar o evil De é vel Dá uma Fincada Na costela Toda vez Que você fala isso Caio Just go with it Faz como eu Just go with it Eu já acostumei Me chamar de evil Eu já atendo Beleza Fael e você Vai marcar ou não? Ah não É eu vou só Apreciar meu DNA Como sou um criativo E eu não quero que as pessoas Me identifiquem tão fácil De onde eu venho Beleza Os outros três Que permitiram Ter a sua Um circuito impresso Ser marcado Na pele de vocês Ganham Este Argumento Aqui Eu quero Ganha alguma coisa Ganha o Ah você O argumento Você basicamente Enfiou Um eletrônico Na sua pele Não faz muita coisa Mas você tem Alguém Então aí Dá pra vender Depois? Não Não dá pra tirar Legal Legal Ah não é Você não é pra bosta Não Você tem uma lanterninha De LED No meu braço Se fosse o Otávio Ele ia adorar Eu adoro Lanternas Deixa eu colocar Isso na minha ficha Eu tenho agora Um society Opa Cossite não né Eu ia falar Enfia no Mas aí eu pensei Que é possível Fazer isso E aí E o pior Ia ter uma lanterninha Lá Exatamente É isso que eu pensei Cara Você vai peidar a luz Por aí Você vai ser um vagalume É pra facilitar O incrível Homem vagalume É pra guiar No escuro Entendeu? Exatamente Já tem ali Dependendo Que você gostar Pode ser uma boa Vai talvez gostar A galera Tá rindo no chat Pelo menos Nego brisa Vem Aí vocês estão aí Se identificando Pegando Um Subdermal Graft De vocês E a Ia Novamente Essa mulher Desverdeada Começa a falar É um prazer Recebê-los Oficialmente Na sociedade Hoje Começa Suas novas funções Como agentes De campo Da Starfinder É uma tradição Ao final Da semana De graduação Que novos Graduados Se apresentem A líderes Nas facções Mais prominentes E completem Uma tarefa A pedido De cada um Desses líderes Isso permite Que os líderes Das facções Se familiarizem Com todos Os novos Agentes De Starfinders E também Permite O fornecimento De constante De agentes Para solucionar Pequenos problemas Para a estação De Absalom Embora Essas tarefas Fossem Anteriormente Simbólicas Apenas Para mostrar Como vocês Aram Na nossa sociedade Hoje em dia Devido a grande Catástrofe Que aconteceu Na escória De Stars As missões Com a senhora Serão algo mais Com a senhora Indigir realmente Uma verdadeira missão De vocês Por favor Tratem todas As tarefas Com a gravidade Necessária Como fosse Qualquer outra Missão de Starfinders No seu site Estou enviando Para vocês Agora Informações Referentes As facções E aos seus líderes Busquem todos eles Afim de completar A missão De vocês Eu já li Eu já li Que no guia Eu vou ser aquisitivo Algum de vocês Tem algum dispositivo Com computador Imagino eu E ele começa A brilhar Mostrando Novas imagens Para vocês E vocês Basicamente Recebem Essa informação Aqui As quatro Facções Principais Tem a quinta Que é Nenhuma Facção Que é Facção genérica São os Second Seekers E essas São as quatro Facções Principais E tem Informações Aí A primeira São os Aquisitivos O vídeo Dele É Radazran Fazedor de Acordos E ele Está localizado Atualmente No local Conhecido Como Palissadas Nyori Mais Menos Assim Quando Deu Aquela Aquela Grande Merda Nessa Starfinder Society Que 80% Das Pessoas Desapareceram Eles resolveram Contratar Mercenários Para fazer O papel De Starfinders Então Pessoas Contratadas Para cumprir O papel Que era As pessoas Que desapareceram Alguns Dos Mercenários Acabaram Vendo Que era Legal Ser Starfinder Society E Resolveram Juntar Ela De vez Então Eles Formaram Essa Facção Os Aquisitivos Eles Se Preocupam Muito Com Posso Dizer A Reputação Da Facção Basicamente Eles Não Querem Que Ela Perca Reputação Perca Fama Em Frente A Outras Pessoas Então Eles São Muito Preocupados Com Isso Com A visão Que O A Líder Deles É Uma Androide Conhecida Como Android História Seven E Ela Está Localizada No Complexo Lawspire Exatamente A Que Vocês Estão Agora Que É Basicamente A Central Da Cefano Society E Eles São Pessoas Que Apreciam Obter Informações Eles Acham Que O Poder Está Em Poder Adquirir Informações E Dispersar Elas Da Correta Sabe Para Eles Informação É Poder Então Eles Buscam Todo Tipo De Informação Possível E Tentam As Vezes Desemprego Tem Pessoas Que Não São Expertes De Informação Para Proteger Os Sábios E Permitir Missões Em Noguais Diferentes Ele Tem Que No Local A gente Tem Muita Informação Mas Pactos E Para Isso Acreditam Que A Melhor Maneira De Proteger O Pactos É Ter Uma Força Militar Muito Proeminente E Botar Medo Nos Inimigos Então O Objetivo Deles É Procurar Por Magias Tecnologias Avançadíssimas E Poderosíssimas Para Montar Um Grande Arsenal Militar Forte E Impedir Que As Pessoas Sejam Atacadas Infelizmente A Maioria Dos Agentes Do Exo Guardians Desapareceu Na Escola Estar Estar Então Eles Foram Quase Dizimados Quando Isso Aconteceu Porém O Líder Deles Atualmente É Esse Cara Zig Viggs E Ele Foi Localizado Em Algum Local No Download Streets Que É Um Mais Baixo Aqui Mas Ninguém Sabe Exatamente Onde Ele Está A Localização Dele É Desconhecida E Por Fim Nós Temos Os Wayfinders O Líder Deles É O Filch E Ele Está Localizado No Mestre Das Estrelas Que É A Principal Nave Dessa Final Society A Capital Ship Que No Momento Está Localizado Na Armada Que É Uma Grande Frota De Naves Que Circula Aqui A Obstran Station E Eles Se Dedicam A Exploração Espacial Eles Querem Conhecer Mundos Mais Distantes Entram Contato Com Elídias Mais Bizarros Eles Estão Aqui Para Explorar Mesmo Esse É O Principal Motivo Deles Vocês Precisam Escolher Com Qual Dessas Facções Vocês Estão Aliados Nessa Missão Que É Para Quem Precisam Ganhar Sua Fama Basicamente Os Caras Das Tretas Eu Já Sei Eu Já Sei É Os Exo Guardians Beleza Eu Estou Com Wayfinder Eu Também Eu Também Com Wayfinders Como eu já disse Aquisitivos Rafael Ah Ninguém pegou DotaFelix Ninguém pegou DotaFelix Não Pelo DotaFelix Eu vou Criar Guard Yes Oh Yeah Baby Yeah Agora Vocês Escolhem Vocês Cinco Aí Vocês Escolhem Para Qual Desses Quatro Vocês Vão Falar Primeiro Tem que fazer Uma missão Para Cada Um Dos Quatro Líderes Quem Que Mais Perto Tem que Falar Com Os Quatro Sim Bom Exo Guardians Porque Já Tem Dois Não Mas Quem Tá Mais Perto A gente Tá Todo mundo Junto Aqui Tá Todo mundo Junto Tá A Gente Se Conhecer Agora Vamos Conhecer Agora Talvez Vocês Se Conheçam Que Vocês Estudaram Juntos Talvez Sabe Vocês Formaram Talvez Por Mim Tudo Bem Ah Sua análise Parece Correta Eu Acho Que O Barulhento Tem Razão O Isoc Fica Inventando Nome Para As Pessoas Tá Todo Mundo Vai Ter Um Nome Isoc Basicamente Barulhento Lembra Aí Desse Tipo Para Meus Futuros Livros Eu Realmente Tiro Um Livrinho Assim Faço Uma Anotação O Rato Me Chamou De Barulhento Interessante Bem Basicamente Vocês Têm Essas Opções Aqui Para Visitarem A Dos Datafillies É Aqui No Lore Spire É Onde Vocês Estão Mesmo Que É Central Da The 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 Wayfinders É Numa Rave Que Fica Perto The 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 Já Que Já Tem Darkspire Vocês Preferem Fazer Primeiro Mais Fácil Ou Mais Difícil Mais Perto Bem Mais Perto Qual Que Mais Perto Caio O Darkspire Vocês Estão Aqui Já Estão Aqui Mesmo É a mesma mulher que a gente passou no outro jogo? É, o Lore Spire. Usando a mesma imagem, inclusive. Gente, alguém só me tira uma dúvida aqui, nessa Solar Manifestation. Se eu escolher ela como Darkness, ela dá uma Jean Light em 20 Future Rages ou não? Não, é piquear pouca coisa, eu acho. Não é... Não chega a afetar a luz dessa maneira, é só um efeitozinho. Não, ela dá luz. Ela afeta. Afeta? Ela dá luz. É 20 Future Rages, Dean Light. Se não me engano, eu acho que o Coisa dá pra Blur, não sei. Eu não entendi se eu fizer ela Darkness, se ela... Shut off the Darkness. Como é que eu dou um Shut Off em Darkness? Bem, vamos lá. Enfim, segue o Bairro. O Complexo Lore Spar é o lar e coração dessa Fine Society. É um impressionante campus dedicado ao conhecimento. Laboratórios comunitários e departamentos históricos estudam uma coleção maciça de artefatos e textos antigos dos arquivos, reunidos por gerações e gerações de agentes de toda a galáxia. Uma pesquisa rápida no diretório pessoal indica que História 7 frequenta o córtex dos arquivos, uma matriz computacional contendo registros digitais das descobertas mais prominentes da Starfinder. E vocês então procuram ela nesse local, esse aqui é um mundo de campo, tem vários laboratórios, várias pessoas diferentes, vários setores diferentes, e vocês descobrem que a História 7 está nesse local, o córtex dos arquivos. Vocês vão andando pelo site, vendo várias pessoas caminhando, preocupados, carregando aqueles livros pesados, ou então apenas um pendriver quando ele é mais prático, né. Então aquele cara com um pendriverzinho, andando pra lá e pra cá, e até vocês chegam nesse córtex dos arquivos, que é basicamente um monte de computador ligado, um grande instala de servidores, assim, gigantesca. Vocês entram, aquela porta eletrônica abre automaticamente, e vocês veem esta Android aqui, tipo, ela está reclinada sobre uma cadeira, e conectada a vários cabos ligados no corpo dela, e os olhos dela ficam passando, assim, dados, uma tela de TV. De repente, quando vocês entram, ela meio que vira pra vocês, assim, os olhos dela param de passar várias e várias imagens por segundo, ficam em vocês, os cabos se desconectam do corpo dela automaticamente, saem assim, ela vira pra vocês e fala com uma voz robótica, saudações, Starfinders. Eu sou História 7. História de um Salvador Difícil ao fundo. Digníssima História 7. É um prazer imenso conhecer tal prestigiosa membra da famosa organização da Starfinder. Ela continuou meio apática, assim, apesar da sua suntuosa cumprimento, ela pontificou e continuou, assim, como se não fosse falado nada pra ela. Ela simplesmente fala, se vocês estão à procura de uma missão de minha parte, sejam cientes de que a missão que eu preciso necessita tanto de velocidade quanto de descrição. Não aceitem, se não forem capazes de satisfazerem esses parâmetros. Tô ficando olhando pra vocês, assim, esperando a resposta de vocês. Deu uma coçadinha na barba, assim, tá bom. Ficou dentro. Algo discreto talvez não seja da minha maior capacidade, mas ainda assim as recompensas podem ser maiores do que as dificuldades. Se estamos em grupos, tenho certeza de que alguns de nós poderão cobrir a fraqueza dos outros. Bem, Dona Brilhosa. Nós somos baixos e... Nós somos baixos exatamente pra sermos discretos. Então estamos aqui pra isso. Apesar de ser chamada Dona Brilhosa, ela continua falando, assim, como se eu não tivesse falado nada com ela, sabe? Parece um computador repetindo palavras. Eu descobri que alguém, recentemente, invadiu o sistema de informações da Blue Rise Tower e roubou uma quantidade enorme de dados confidenciais das corporações que lá residem. Eu desejo me familiarizar com essas informações. Para isso, eu consegui castrear a localização do hacker através de muitos proxys e apaguei a trilha que levava até ele. Deste modo, eu conseguirei atrasar, de maneira significativa, o tanto que os seguranças corporativos levarão para conseguir atingi-lo. Mas não se enganem, eles vão conseguir alcançá-lo. Cedo ou tarde, ele estará exposto. A missão que eu tenho pra vocês é vão até esse hacker e recuperem essa informação antes que a segurança corporativa atinja-o. O que fazer com o hacker é a decisão de vocês. Entretanto, creio que ele possa ser uma valiosa aquisição pra sociedade caso queiram nos ajudar a obter dados. Mata todo mundo. A gente sempre pode tentar capturá-lo vivo e conseguir extrair as informações dele de uma maneira ou de outra. Então, que a velocidade guie nossos pés, patas. Estou enviando pra vocês os dados da última localização que eu rastreei. Devei começar por lá, provavelmente. Boa sorte, Pathfinders. E ela se vira, assim, novamente pro computador e os outros cabos se prendem nela e ela volta a comutar com a Matrix. Ok. Qual que é o meu som mesmo? Eu tava tentando ajustar meu som. Pegar um hacker. A gente tem um tempo fixo pra isso, certo? Ela falou que é uma coisa rápida, porque se demorar muito pode ser que... Assim, um hacker ele roubou informações de uma grande corporação aqui. E ela quer a informação pra ela. Ela quer ser uma coisa que o hacker roubou pra ela. Porém, ela acha que logo logo a segurança da corporação vai conseguir chegar nele e dar um fim nele, provavelmente. Tá, e a gente sabe a localização dele. Ela rastreeou o hacker. antes de apagar todas as informações pra ninguém chegar nele tão cedo. E ela passa pra vocês a última localização conhecida com ele. The Drifter's End. Ok, bom. É um... Vocês vão de quê? De metrô? De Uber? Do que for rápido pra gente chegar lá. Beleza. Tipo, vocês estão no The Rings, que é essa região da 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 Mission Station que fica logo de fora do The Eye, que é essa cúpula de vidro. E aqui no The Rings tem vários tipos de transporte que circulam no local. Metrô, ônibus, etc e tal. Vocês pegam o metrô e continuam contornando aqui os The Rings até que vocês chegam aqui no Drifter's End que é basicamente uma outra parte do The Rings mas diferente da Lord Spire onde fica a Cifra & Society aqui é um bairro um tanto quanto meio pobre, meio decadente, sabe? Vocês vão andando por aí e vocês veem pichações pra todo o outro lado, grafites, aqueles caras, aqueles radião no ombro com ouvido música alta. Tá, tá, tá. E vocês vão andando, 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 chegando nesse endereço e vocês viram no que parece ser um pequeno beco sem saída e vocês veem uma profusão de plantas em volta aí, sabe? Alguns tomates plantados em coisas meio vasos meio plásticos estranhos, sabe? Parece uma espécie de mini horta aí, uma mini horta no meio desse caos aí. E, cuidando dessa horta, a gente sabe mais ou menos qual que é a aparência dele? Não. Vocês não sabem. E, cuidando dessa horta, lá, cortando as folhinhas do tomate, viram pequenos tomates, desenha um garoto jovem, deve ter uns seus 17, 16 anos, e ele tá lá com um fone de ouvido ouvindo música tipo eletrônica super alta, sabe? E lá cortando os tomates. A gente sabe o nome? A gente só descobriu a localização, meu. Só a localização. Que ele tava aqui? Sim, o acesso é feito aqui, o acesso do hacker, sabe? O computador que ele usou, foi nessa região. Tá, como que é a passagem? Tipo, tem... Só tem uma entrada? Tem... Só... É mais ou menos assim, é um pequeno beco sem saída, tem algumas portas do lado que dão pra residência, sabe? E é basicamente isso. Tá, e o local desse beco ou dessa área em geral? Poderia incluir, por exemplo, incluir as residências? É mais ou menos assim, tem um corredor. Em cada lado do corredor tem algumas portas que dão pra residências, basicamente. O que não tem é uma passagem no final, se o beco sem saída dá numa parte sem saída. Um dead's end aí, basicamente. E o garoto tá lá no fundo do beco, ela cortando os tomates. Será que aquela jovem prole sabe alguma coisa? Existe alguma chance. Mas não dá pra descartar que talvez ele próprio seja hacker. Bom, a gente podia se separar, Quem sabe ser discreto vai ser discreto, quem não sabe não vai. Bom, eu vou falar com o rapazinho ali. Ok, eu não sou exatamente muito bom em discernir as emoções e os sentimentos e saber se uma pessoa está mentindo ou não. Mas seria bom que pessoas com essas qualidades pudessem conversar com ele pra poder saber se ele está tentando esconder alguma coisa ou mesmo proteger alguém. É o que eu vou tentar descobrir. Eu vou só ficar stealth e tentar stunar ele ou pregar ele sem tentar correr. se me permitem, eu vou tentar ajudá-los com a questão da rota de fuga. Caio, diga. Meu drone é o stealth. Eu quero mandar ele pra sair entrando aqui em qualquer reentrança. Ele escala a parede, ele faz um monte de coisa, ele consegue fazer essas coisas. e ver se existe alguma saída que o coisa conseguiria, que o hacker conseguiria usar. Ele, acho que por causa do meu rig, ele tem 250, 2500 pés. Porra, grandão. aí o ratinho pega um robô com patas de aranha e coloca no chão e o robô vai andando. Escalando as paredes assim, analisando tudo. Peppa, vocês estão vendo aí o garoto com mortal os tomates, ele pega uma cesta e começa a colher os tomates. E o seu robô dá uma boa volta em tudo, olha tudo. e tipo, tem até nenhum sinal, nenhum sinal de lugar para fugir. Aparentemente, realmente é um meu que sem saída. Parece que realmente não existe nenhum lugar senão aqui. Ele pode estar. A gente sabe o nome da gente? Os nossos personagens? Ah, quem tinha press? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Só para saber se a gente saberia o nome das pessoas para saber como perguntar as coisas ou conversar. Ah, deve ter. Deve ter o nome das pessoas. Eu com certeza me apresentei para vocês. Obviamente. Obviamente. Eu vou inventar nome para vocês tudo, então fique à vontade. Comissário Vesk, por favor, consiga as informações com aquele garoto. Eu vou lá falar com ele. Eu vou ficar aqui com o salário e tentar bloquear qualquer passagem de qualquer pessoa que tente sair. Que época seria do dia, Caio? Agora? Não, agora é meio-dia, mais ou menos. Ah, beleza. Então, vou me aproximar do garoto, né? Eu não sei, primeiro vou chamar ele para ver se, com licença, ver se ele me escuta pelo... Ah, ele está ouvindo música lúdica. Você consegue ouvir a música pelo som dele, sabe? Você vai, tá, 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 sabe? E toda aquela cutucadinha com a unha, tipo aquele toquezinho no ombro, né? Ele vira para o lado, assim, percebe que tem um cutucando ele, um Vesk, ele, com ele seco, assim, tira o fone de ouvido da orelha, sabe? Tipo, vou fazer agora. Pois não, que posso ajudá-lo? Ele é meio curioso, assim. Bom dia, jovem prole da raça humana. Meu nome é Comissário Abel. E preciso conversar com você sobre um assunto de extrema importância e urgência. Prazer, meu nome é Jubair. Ele prestam a mão para você, assim, sabe? Jubair, mas que nome glorioso. Foi, chegou a minha atenção de que há um indivíduo de extrema importância localizado nesta região. Um indivíduo com capacidades incríveis de se conectar com computadores e extrair dele informações que outros talvez não gostassem que fossem descobertas. Entendo que a gente não ouvindo, assim, meio, com aquela cara de, ah, sabe? Interrogação. Ahn, um hacker. Tá por aqui. E eu estou à procura dele. Por acaso, sabe? O paradeiro desse tal hacker, viu alguém o suspeito andando por aqui? Olha, tio lagarto, não. Conheço ninguém com essa capacidade, não. O que acontece é que é aqui? Só tem fazendeiro. Ele olha em volta, assim. Tio lagarto? dá aquela risada, assim. Dá aquela aproximada, coloca o braço, assim, do lado da cabeça dele, assim, na parede, né? Ele engane, sei. Tio lagarto. Desculpa, tia, eu nunca sei identificar o Vesk. Eu sou membro da orgulhosa e poderosa raça dos Vesks. Dobre sua língua quando estiver falando com a gente. Não nos ensuche dessa maneira. dos dois. Cara, o garoto tá encolhendo, assim, sabe? Eu comento baixinho pro Ômega, parece que o barulhento tá realmente bravo. Isso. Tô achando pico demais, né? Não canto, né? Vocês veem a porta de uma casa se abrindo aqui. Pode falar, pode falar. Eu ia me aproximando dos dois, assim, né? Deu um tapinha no ombro, assim, do Abel. Falou, calma aí, tal. Seu nome é Jubair, né? Isso, isso, é Jubair. Ô, Jubair, quem que é o nerd aí da sua turma? Ah, é o... Quem que é o cara quem... Pode falar. Você não tem o nome agora, é o, sei lá... Francis Clayton, pronto. É o Francis Clayton. É o Francis Clayton. Por quê? Ele mora aqui por perto. Ah, ele mora duas quadras ali naquela direção. Obrigado pela informação. Nisso, quando vocês são prestes pra sair, né? Vocês veem a porta da casa dele abrir e sai uma senhora humana, cabelos brancos, com alguns implantes mecânicos espelhados pela cabeça dela. O que está acontecendo, Jubair? O que houve? Ah, sabe o que, a vó? Ah, aquele cara ali, ele aponta pro lagarto, né, pro Wesky, ele tá... É que não é um lagarto, é uma iguana, por isso que ele ficou mad. Ele tá um pouco bravo. Só uma coisa, eu posso fazer um sentimento de vação? Pode. Esquecido disso. Podem fazer todos, se quiserem. Aqui eu rolo direto na ficha, né? Isso, isso, aqui não tem caras maravilhas, fantásticas, do mundo moderno. Eu, droga. Acho que é verdade. Eu tenho menos um em sentimento de vação. Bom, eu vou ficar com um total de 25. Olha, Stefan, você acha que o Jubair tá sendo bastante sincero? Você acha que ele não tá mentindo de maneira nenhuma? Ele realmente não sabe nada do que ele tá falando quando falou de hacker pra ele. Ficou completamente perdido. Eu tirei zero. Rafael, você tem certeza que o Jubair é o hacker. Olha esse fone de ouvido, essas roupas, certeza. Tô preparado pra se ele for fugir e meter bala. Somos com o Piro o dia inteiro, esse garoto de FK. Mas essa senhora de idade que vocês aí... Ah, desculpe, meu neto, senhor, qual é o seu nome? Perguntando pro Stefan. Meu nome é Comissário Abel. Bem, se me permite, não quero entrar pra tomar uma xícara de café pra pedir desculpa pelo que meu neto possa ter te ofendido. meus amigos são bem-vindos também. Podem entrar. Suas desculpas já são boas o suficiente, jovem Ancian. Jovem Ancian. Eu fico, eu tô pensando. Tá vendo por que os caras tem que ser os brutos? Eu penso nisso assim. Eu não sou muito inteligente. Eu vi. Mas, no momento, estamos em uma missão deveras importante. Precisamos localizar uma pessoa com maior presteza possível. A hora que ele fala isso, a hora que ele fala assim, Ancian, algumas coisas tecnológicas nela, apareceu quando a gente falou de hacker. Caio, Caio, Caio. Aqui ao redor, tem algum local onde a gente possa acessar a parte eletrônica do local pra poder tentar analisar possíveis traços de comunicações que saíram recentemente? Que poderiam comer hacker? Vocês podem tentar. Podem tentar sim. Dizendo de um computador, basicamente, qualquer computador, e tentar acessar a InfoSphere daqui. Eu vou conversar com ele. Eu vou ter que fazer isso com o meu Ligue. Eu vou aceitar o café. Oi. Tá. Consegue saber de onde veio o acesso? Eu vou tentar, Sabido. Peraí. Sabido. Rola aí, computadores. Foi antes de você ficar stealth no combate, Fael. Se não, seria sumido. Iagans. Então, segunda informação que a própria história serviu pra vocês, veio desta casa onde essa mulher tá saindo. Falei que veio. Hacker, caralho. Isso que eu aceitei pra tomar café, gente. Parece que o sinal veio exatamente dessa casa. Fiquem atentos, tentei não utilizar meios eletrônicos de comunicar. Talvez eles consigam interceptar nossas comunicações. Eu vou falar baixinho. Sabido, fique tranquilo. Toda a minha comunicação é muito bem encriptada. Ele não seria um hacker se não conseguisse se descriptar. Uuuuh. De qualquer forma... Você acha que eu não sou útil? Bom, senhora. Eu acho que eu vou aceitar o café, sim. Entre, entre. Venha também, Jubaíro. Você já trabalhou muito hoje. Pode parar. Vai jogar seus joguinhos lá, vai. Aí entram os dois na casa e tal. É uma casa simples, tipo, três comodos, uma cozinha com sala. Já que ele está entrando, tipo, ah, bom. Seria muito descortes da minha parte não aceitar isso. É basicamente uma casa simples. Eu puxei ele assim pela roupa, saca? Tipo, vem. Ah, talvez eles precisem de nossa ajuda. Vamos escutar o tempo. E, tipo, vocês entram. É uma casa simples de três comodos. Um comodo é basicamente uma sala mais cozinha junto, sabe? Tem uma pequena mesa feita de madeira ou pelo menos pintada da cor de madeira, não dá pra saber. Tem alguns vazinhos de flores espalhadas do ponto de conta é canto. Ela tem aquele cheiro forte de erva, sabe? Aquelas ervas culinárias, sabe? Coentro. As culinárias. É, mas é. Aquelas... cheias de cozinha. Para isso, eu tenho mais dois cômodos que podem ser dois quartos. O garoto vai num cômodo, pega algum handlet e volta lá e começa a jogar algum joguinho de tiro na sala com joysticks. E elas sentem-se, sentem-se. Apontam as mesas pra vocês. É uma mesa simples, com cadeira simples. E enquanto imagina que vocês estão se sentando, ela vai até a pia dela, pega uma garrafa térmica com umas florzinhas desenhadas, vai até vocês e começa a colocar. Ela aperta um botão e começa a sair. Um líquido negro. Um cheiro forte. Caiu. Enquanto eles estão lá dentro, tipo, eu só queria saber, é possível a gente cortar a parte eletrônica de dentro da casa? Cortar a parte elétrica, etc e tal? Vocês querem desligar a energia elétrica da casa, é isso? É, pelo menos por alguns instantes. eles conseguem, sem problema nenhum. Se você saber onde estão os cabos, aí é só cortar. Talvez isso impeça aquela desligação de desabilidade. da minha magia aqui. Tipo, é só basicamente fazer um stealth pra ninguém, se vocês fizerem isso, afinal de contas, o cara ia cortar a luz assim, da cara dura, é complicado. e depois fazer um teste de engenharia pra cortar. Beleza. Você quer fazer isso? Quero. Beleza, você identifica sem problema nenhum de estar a parte elétrica, não tem segredo, você sabe onde é, as casas são padrões aqui, todos conseguidos pela mesma construtora. Só que tem pessoas aí andando de vez em quando, você quer fazer isso de uma edição um pouco discreta, você nem ia perceber. Então rola um stealth pra gente. Eu quero tentar fazer isso de uma maneira como se fosse uma coisa casual, sabe? Uma queda de luz, sei lá, uma coisa, mal feita, sei. Tranquilo. Ninguém percebe você indo pra lá e tal, parece que ninguém notou a sua presença perto dos transformadores de energia. Agora rola uma engenharia pra sabotar o negócio. Eu acho que você consegue, tem muitos problemas, é uma dala muito complicada de fazer isso. E você corta a energia, provavelmente não só da casa dela, como talvez da rua inteira, provavelmente. E ela tá colocando energia, assim, tchuf, tchuf, tchuf. Eles tão comendo aí, vai apagando as luzes. Esse café é preto mesmo. O Delgado falou, droga, eu tô com pouca bateria, vai acabar a bateria do meu joguinho. Ele fica muito puto assim, droga, e joga o game do lado assim. Ela fala, calma, Jubaí, daqui a pouco volta, daqui a pouco volta, é normal isso acontecer. Meio, senhores, se você não se importa, eu terei que cender uma vela que para vocês poderem tomar. Não, não, eu vou acender. Não, não vai acender minha mão, não. Eu lembrei. Ela vai até um canto, pega uma vela, e coloca em cima da mesa. Mas é uma vela digital, tá? De mentira, vela. É basicamente uma lanterna, que parece uma vela. Ela, puf, acende, puf, e parece uma vela. O Vesca, assim, tipo, ele fica olhando para um lado, para um outro, assim, tipo, desconfiado, né? Espero que isso seja mesmo um acidente, que não sejam inimigos à espreita. Ô, Caio, eu estou olhando a minha magia aqui de mensagem telepática, não estou vendo componente nenhum, verbal, nem nada, cara. Eu posso fazer sem ela perceber. Você é humano? Peraí. Eu sou humano. Então, o que é? É assim, magia, não importa se tem companhia não, percebe? Você é magia, você percebe? É o telepathic message? Eu abri aqui, não vi nada. Usar magia em qualquer situação nunca é discreto, nunca, jamais, sabe? Não importa a situação. Mas acho que você pode usar antes a magia e deixar ela ativa, se eu não me engano. Aí você pode usar. Mesmo se ela não tiver nenhum componente verbal, gestual, toda magia tem efeito visual, mesmo não tendo um componente. Tem brilhinho, tem deslocações da matriz, toda magia tem isso. nenhuma magia discreta. Eu acho que você pode usar ela antes de você entrar aí, se eu não me engano. Essa magia tem duração alta, não tem? Ou não? Deixa eu ver uma confirmada. Se for igual no Pack Finder, tem mais ou menos. Deixa eu ver. 10 minutos por nível, eu usei na hora que a gente chegou lá. Beleza, tranquilo. Não é quando a gente entrar. Aí dá pra fazer problema nenhum. É, em todos os dias vai funcionar. Porque essa magia é telepática, mas as pessoas podem perceber ela. Isso, percepção 25. Quando eu uso. eu vou dar a mensagem lá pro... Ah, vai ser pro Maedar mesmo. Vocês fizeram alguma coisa? Só isso. Eu chego a mensagem pra você. Eu chego a mensagem pra você. Maiglar, que eu acho que é o... Gnome. Hum. Vocês fizeram alguma coisa? Essa é a mensagem. Eu não. Tô só observando. Eu respondo que o Omega foi desligar a luz. Eu tenho engenharia provavelmente suficiente pra ver ele identificar o que ele tá fazendo. Sim, se você viu ele fazendo, você sabe o que ele fez. Tranquilo. Ele foi lá e pegou uma... Uma chave de fenda e enfiou. Basicamente isso. Eu quero fazer ela funcionar de novo depois, tá? Eu só quero puxar o cabo. Não, assim, é fácil, é fácil de resolver. Será que é só abrir e fechar o disjuntor, né? Ô, Caio, eu vou tomar o meu café, assim, tipo, rápido, né? Eu tô tomando o meu café de cada dia. E... Aí eu vou virar pra senhora. Bom, talvez, nós não conhecemos muito bem quem está aqui, mas talvez a senhora possa ajudar. Talvez você deve viver aqui há mais tempo. Então, sua experiência de vida pode nos ser muito útil. Caio, a gente passa a informação pro... Se a gente puder mandar mensagem de volta também? Pode. Pode. Mensagem curta. Avisa eles que... 10 palavras. O hacker veio da casa. O hacker veio da casa. Temos mais 5. A gente fala o hacker veio da casa, o hacker veio da casa. O hacker veio da casa, 1, 2, 3, 4, 5, pronto. Não sei se eu vou precisar de um bluff, porque está escuro, Caio, mas eu dou uma cutucada, assim, duas cutucadas rápidas no pé desse tempo. Em mim? É. Eu olho, assim, com aquela cara, assim, tipo, ahn? Agora a mensagem é pra ele. O hacker veio daqui. Mentalmente. A senhora está familiar com um termo novo dessa nova geração? Hacker? Hacker? Vai ficar pensando assim. Rolem-se em Simone, todos vocês, por favor, que estão vendo ela, né? Quem não está vendo, ela cortando a luz. Caio. Aqui nos corredores e tal, tem tubulações? Tem. De ventilações? A gente consegue entrar por ela? Caio, eu estou com a minha arma alumiada. Você entrou com a gente? Eu estou, estou tomando meu café de canudim. Então eu não mandei mensagem. O meu perfume. Eu vintei, cara. Beleza. Tanto o Gnomo quanto o Stefan, pá, o... Eu acho que até o... O... Nabith percebe que ela fala hacker, assim? Dá uma aquela... Nossa! Aquela coisa de... Ela sabe muito bem o que é um hacker, sabe? Tipo... Eu estou parecendo eu jogando Resistance com meus amigos. Espião eu? Não, não. Respondendo a sua pergunta, tem tubulações sim. Não sei se neste local aqui dá pra você, Fael, andar de uma boa. O Sok consegue, que ele é menorzinho. Você, talvez, tem que falar uns escape art aí pra tentar. Ou a perícia equivalente de Starfinder. Que não sei o que é. Escape art? Não sei se tem escape art. Deve ter. Talvez não tenha esse nome. Talvez seja acrobatic. É possível que seja. Acrobatic. Eu acho que é acrobatic. Eu acho que é acrobatic. Parece difícil. Não, é muito difícil não. Eu vou tentar então. Em stealth lá. Tô trazendo isso aqui junto. Bom, senhora. Tenho certeza que alguém de sua venerável idade com certeza deve ser atento a esses termos novos. Estamos à procura de um que acessou informações e essa pessoa acessou da sua casa. A hora que eu percebo que ela tá dando um migué assim na cara dura assim, eu me movimento vagarosamente até a porta assim, onde ela poderia tentar sair correndo. É de boa, como quem não quer nada. Eu tô pensando na reação dela por enquanto. Deixa eu me perguntar e por que vocês estão atrás desse hacker? Quem mandou vocês? Vocês são da polícia? Polícia, o quê? Muito pelo contrário. Nós estamos tentando não deixar a polícia chegar no hacker. Então quem são vocês? Acende a lanterninha, dá bom? A Pathfinder Society. Eu dou aquela... Acendi a lanterninha por lá pra delas. Você levanta o braço, aperta assim, acho que ela só não aperta o sofá lá, só pensa. Ele acende assim o simples do mundo do Society. Vocês são da Pathfinder Society! Ela falou isso com admiração ou com medo, caralho? Um misto dos dois. Um misto dos dois. Bom, minha senhora, deve estar vindo alguma equipe tática pra cá pra gente pegar o tal hacker. Você tem certeza que não sabe de nada? Então, minha gente, é o seguinte, na minha juventude, eu era a melhor hacker da Sony Station. Quando ela fala isso, o Neto ela olha assim, sabe? Pega o meu... Ô, vó! Você! Aquela coisa quando você descobre que a sua avó já fumou maconha... Mexe bem, joga melhor que você e ela deve estar olhando pro seu jogo e pensando que noob. Entretanto, devido a... Eu precisei pra isso, pra ser uma grande hacker, eu precisei encher a minha cabeça de eletrodos e dispositivos que faziam entrar em contato com a máquina diretamente. Mas, teve efeito colateral e hoje em dia eu, como posso dizer, eu tenho problemas pra lembrar das coisas que eu faço. Eu realmente não lembro de ter feito isso que vocês falaram, de ter invadido ninguém há muito tempo. Mas eu posso ter feito. Eu posso ter feito, realmente. Só não lembro. Bom, nossa informação é de que um hacker invadiu uma... Corre azul? Alguma coisa azul. E tirou de lá uma informação que nosso contato da Starfinder Society está interessado. Precisamos dessa informação antes que as pessoas, as seguranças cheguem. Ai, meu Deus! Essa Blue Rise Tower que você falou aí, Stefan. Pode enrolar a cultura se vocês não tiverem. Eu não tenho, A gente já chegou lá, cara, a gente consegue. Eu tenho. Vocês chegaram, você está ouvindo. Você chegou na cozinha dela assim, você está ouvindo tudo. Tentando ver se eu sou curto. Acho que eu sou curto. Sabe? Cara, vocês não precisam nem enrolar, na verdade. Vocês podem dar um take-ten. Vocês podem pegar na internet essa informação. Vocês podem basicamente pegar na internet e dar um take-ten. Tendo informação na internet. Bom, eu rolei melhor do que se eu tivesse dado take-ten. Essa Blue Rise Tower, ela, na verdade, ela é uma espécie de World Trade Center. É um grande prédio onde as principais corporações Awards têm escritórios nesse local. Então, é um local muito importante. Então, segundo a história Seven, ela roubou informações sigilosas de lá. Então, certamente, essa galera está atrás dela. Comparações poderosíssimas atrás dela. Vocês que entendem de computadores, será que a informação não está lá? Deu uma coçada na cabeça, vocês? Sei lá, eu estou correndo meio que geral assim, porque eu não imagino nada de computador. De computador? Eu vou mandar uma mensagem para o... como é que chama? Para o... é para o Navit. Podemos tentar. Mandar uma mensagem, desce aí. Eu tenho uma proposta para vocês. A velha fala. Eu acho que se foi eu que fui atrás, eu devo conseguir encontrar transformação de novo. Eu tenho apenas que esquecer que estão meus registros, meus blocos de notas, esse tipo de coisa. Mas eu preciso de ajuda para conseguir fugir. eu tenho uma sugestão. A gente empacota tudo e te leva para o Pathfinder Society. Mas isso não vai fazer com que eles parem de me procurar. Pelo contrário, isso vai atrair atenção ao Pathfinder Society. Melhor que você ficar aqui. Como você pretende fugir? Starfind. Ah, eu desculpa. Perda. Mas como você pretende fugir? Pegar uma nave e ir embora? Não é suficiente para fugir de corporações. mas tem um lugar que eles não podem nem pesquisar e ir atrás de mim. Zinha morte. Eu mando uma mensagem para o Zato. É sempre tão dramático. Bateu sempre esse drama. Eu acho que eu tenho que concordar com o meu companheiro aqui, morte. Ah, meu Deus do céu. Sim, podemos... Senhora... Como eu posso dizer? Gente, é só fingir que ela morreu. Exatamente, senhor. Ah, seriço. Será que o vento da mágica? Ah, nossa. Ele dá uma batida no coração aquela pensada, assim. Ele dá umas batidas no coração, assim, como se tivesse realmente um cara assustado. Ah, eu mando mensagem para ele dar. Você tem certeza que o garoto não é o Hacker? A velha... Eu dou três tapinhas, assim, nas costas do... 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 There, there. Parecia tanto Hacker. É o Serem. Bom, Serem é seu nome certo? Isso, Serem. Prazer. Eu vou convidar os nossos associados a entrarem também, se você me permitir. Mas é claro, pode mandar entrar, ela fica olhando para fora. Eu tenho a mão na minha tempo, assim, entra aí. de repente, sai da sala lá, cai aquela grade de ventilação, pãim, gente, desce. Cara, e a grade cai, assim, ela derruba um vaso que tinha umas florzinhas, cai no chão, queira água cera, queira para todo lado. Cara, eu sou stealth, calma, eu tô fazendo com cuidado. Eu não vou quebrar a casa da velha. Ou será que vai? Ele vai rolar o stealth agora e tirar um. Rola acrobatics, na verdade. Não é o stealth. Aê, a questão não é o stealth, a questão é o que sai do buraco que você se enfiou. Peraí. Não é possível que nunca inventaram você? Por favor, tira um. Nunca te pedi nada. Aí a velha olha para trás e diz assim, nós temos portas aqui nessa casa. A gente não poderia correr o risco de que quem quer que fosse estivesse a fugir e se a senhora não fosse a culpada, a gente não queria causar mais problemas. Bem, vamos lá então. Eu vou procurar as minhas coisas, arrumar as minhas coisas e me encontrem, olha no relógio aqui, daqui seis horas na ponte do parque de Atambi. O que me dizem? Se você se importa, eu não gostaria que a senhora fosse sozinha. Eu levaria meu neto comigo. Ele não parece ser uma boa companhia. Por que vocês dois não dá uma vasculhada em um kit dessas coisas? Enquanto isso, eu gostaria que vocês fingissem a minha morte e arrumassem para mim uma nova identidade. O que vocês acham disso? Eu olho para todo mundo assim, tipo, eu não sei fazer. O que aconteceu? Qual é a história da velha? Alguém tem um celular? Eu penso assim, como que a gente pode arrumar um corpo? Ela é uma hacker com amnésia. Está resumida a história. Uma hacker com Alzheimer. Basicamente. Ela está pedindo que nós forjemos sua morte. Para que nenhum outro adversário imagine que ela ainda está viva por aí. A gente deveria levar ela para a Starfinder Society. Ela disse que isso não vai protegerá de perseguição. E é do contrário, colocará a Starfinder Society em perigo. Uma senhora tão boa assim. Eu já fui, né? Bom, pelo... O problema não é com o perigoso, ela é. O problema com o perigoso é que está atrás dela. Sim. Pode ter certeza, eles não vão parar só porque é a Starfinder Society. Especialmente agora que ela está numa situação precária. fragilizada. Já pensou em reencarnar como um kobold? Você ficaria surpreso o quanto isso funciona. Ela fala o sombra de reencarnante é muito caro. Eu vou botar a mão assim na perna do sabido porque onde eu alcanço eu tenho certeza que seu apelido foi irônico, viu, sabido? Ah, é. Guspei meu cabelo. Eu continuo tomando o meu com um canudinho e pensando esses androides precisam de um guio. Bom, mas enfim, como que a gente forja uma morte? Eles não respeitam os... Eu não sei forjar uma morte, eu sei matar uma morte. A gente precisa de um corpo, talvez. A primeira coisa, a gente precisaria saber quem iria querer você morto? Ah, a gente precisa de uma casa de morte. Era uma idosa? Pode morrer qualquer hora. Põe a mão na boca assim, né? Dona Verde, se me desculpa, com quem vai ficar o Tomate? Tomate, seu filho. Tomate, você vai levar ele com você pra onde quer que você seja? Eu acho que... Talvez a melhor forma de forjar uma morte seja uma explosão em casa. Ah, sim. Não é legal. Lá tem comida. Bom, a casa vai estar vazia. Tudo bem, mas ele ainda precisa precisaria necessário um corpo. Precisaria de um corpo. tudo bem. Ou, a gente... Tem o garoto. Ah... Agora eles já falam o Tomate, coitado. Ele olha... Não falha isso comigo! O Tomate já faz parte da família. Isso foi uma piada. É, não se preocupe. Eu tenho uma... Eu sei como a gente pode arranjar um corpo temporário. Posso me transformar nela. E aí explodem o lugar, né? Mas a gente precisa de você, né? Essa é a história da explosão. Podemos explodir um lugar e depois ele entra aqui, ué. Mas, bem... Explosões podem ser muito fortes, dependendo do... que a gente conseguir fazer. Podem ser os paramédicos dizer que a mulher morreu de infarto? Existe algum medicamento, alguma coisa que cause uma morte temporária? Agora eu falo... Não, não faço, não. Olha... Fala uma loja de... Acho que é... Eu não sei qual que é a loja. Eu sei a medicina. Life Science? Life Science? Life Science, Life Science, eu acho. Ou Medicina, um dos dois. Medicina eu não tenho. Ah, não tem nenhum dos dois. Medicina pode ser humildade. Bela merda. Bela merda. Life Science seria mais o Biologia Química, se não me engano. Olha... Existe, existe. Se você conseguir encontrar, faça, vocês não têm certeza, sabe? Uhum. Bem, eu acredito que se conseguirmos causar uma mini explosão de plasma, seria o suficiente para descolar toda a carne dos ossos da senhora. e aí precisaríamos não mais de um corpo, e sim de um esqueleto. É. Eu não sei se eu não sei se você está facilitando ou se você está dificultando. Não sei. Infelizmente, eu não tenho esqueleto no armário. Se eu tivesse, seria muito mais fácil. Esqueleto no armário. Ah... A Final Fantasy 7 não consegue sumir com ela? Você está Final Fantasy 7? Sim! Alguém liga para a história! É o que vocês estão fazendo, teoricamente, sumindo com ela. Essa é a missão de vocês. Não, eu posso usar seu telefone. Na verdade, a nossa missão é conseguir as informações de volta e, se possível, trazer ela para a própria no seu site. Sim. Ah, 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 ah... Essa é a missão de vocês fazer isso, não é? Que é a nossa missão principal. Cara, eu tive uma ideia brilhante, mas eu acho... Mas eu não tenho inteligência para o meu personagem ter essa ideia brilhante, cara. Então, eu também não. Sabe por quê? O Weaver não é imune ao vácuo? Sim. Sou. Você não consegue se transformar nela? Consigo. Vou apagar nela. A gente esconde a mulher e você... A gente esconde a mulher. A gente persegue você. Você é jogado para fora da estação, você morre no espaço. Só que você não morre. Mas eles acham que a meta morre. A gente pode tirar do Weaver para ficar mais convincente? Por que não? Eu posso atirar para mim você, Nabu. A única dúvida do plano do Estefan que é bom, como eles vão recuperar o Weaver depois? Ah, ele... Eu posso voar no espaço. Eu posso voar no espaço. Eu posso voar no espaço. Ah, é? Pois, eu não sabia. Magia? O que é? Eu acho que é uma coisa dele. É... É a minha conexão com o Místico. Ah, o Místico. Beleza, beleza. Funciona. Bom, temos um plano. Então, gente, e se me perseguissem na forma da velha e me jogassem mais fácil? O que é? Parece que funciona. Nossa, que ideia brilhante. Eu gostaria de ter tido essa ideia. O que acontece com as pessoas que... Bom, tem alguma saída aérea que a gente consiga facilmente fazer isso? Algumas pra esse porto é possível. E... A gente não seria acusado de assassinato? É possível que eu também. Eu só queria descobrir quem são vocês. Ah, tipo, a ideia é que a gente vai jogar ela. É que talvez ela acidentalmente saia. Vocês podem hackear alguma porta pra abrir acidentalmente. Ou a gente não precisa necessariamente se a gente consegue. Não, é. A gente deixa a gente deixa a velha aqui. A polícia vai chegar até ela. Certo? E aí, você correndo da polícia, você se joga no vaso. Pode ser perigoso. Se fosse a polícia, ela tava bem. Não é só... Se fosse a polícia, tava bem mesmo. Com certeza, eu sou mercenário. Tem outra questão também. Se fosse a gente que estivesse tentando capturar o hacker e tivesse em perseguição com ela, simplesmente ela se jogasse no espaço, não pararia, gente. Mas, vamos considerar uma coisa. pode ser um acidente. E alguém cair de espaço, se a gente não estiver bem preparado, não tem como a gente recuperar assim fácil. É. Ah, tem muitos androides por aqui que se jogariam voluntariamente. Tá, mas eles não saem voando fácil. O Evel consegue andar. Mas ele pode fazer como se ele tivesse drifting. Indo embora, né? Que pena, ela se jogou muito forte, aí ela tá voando pra longe, né? Não vai para a luz. Não vai para a luz. Porque ela provavelmente seria recuperado o corpo dela. Tipo, seria de interesse das pessoas. Mas até eles recuperarem o corpo, o corpo já sumiu, fio. Aí o Evel já voltou pra nós. Se ela for para esse porte, o que mais vai ter ali é nave. Tipo, basicamente, siga aquele corpo. Tipo, você acha que vai ter nave assim, tipo, nossa, tem uma prontinha pra sair pra recuperar aquele corpo? Não sei. Não sei como funciona nos táxis espaciais. Você tem que considerar também que talvez seja muito difícil pra uma nave ilerda o suficiente pra pegar o corpo e não dilacerar ele no meio do caminho. Só precisa da cabeça. Olha, eu não sei, mas esse foi o melhor plano que eu consegui. É, eu ainda acho que a gente pode deixar em vez da gente perseguir, porque a gente perseguir, como que a gente fala pra quem tá perseguindo ela de que ela morreu? Sabe, o interessante é que eles vejam que ela morreu. Por isso que eu falei, tipo, deixa o Evil aqui. O Evil, como é que ele chama mesmo? Na bit? Na bit. Deixa o na bit. Aqui. Na verdade, tem que ser em algum lugar onde ele possa fugir, porque aqui, se não me engano, não tem mais saída, né? Exatamente. Então, tem que ser em algum lugar que ele possa fugir e pular no espaço numa forma de suicídio. E se eles descobrirem que ela está tentando sair da espação espacial? Tipo, acessar um, comprar alguma coisa no espaçoporto? Tipo, eles vão saber na hora onde que ela está e já vai estar bem perto de onde ela vai ter que sair para o espaço. É, inclusive, se ela tiver no... a gente pode simplesmente explodir a nave. Sem ninguém dentro. Não! Coitado da nave. Coitado da nave. Bom, mas também de uma forma ou de outra, se a gente colocar ela no espaçoporto, tudo pode não passar de um infeliz acidente. Apenas uma senhora semelha abrindo uma porta para o vácuo. Exatamente. Adorei essa parte. A senhora semelha abrindo... A senhora não podia abrir aquela porta. Compressão explosiva. Gente, this is wrong in so many ways. Isso não vai causar problema para quem estiver perto? Ou para as coisas ao redor? Mas não vai ter ninguém perto. A gente vai matar a velha. Vai dar problema de qualquer forma. Tem que apagar a velha, mano. Apagar a velhinha. A ideia é justamente dar problema. Apagar a velhinha. Não é aniversário nenhum, né? Eu despopo aqui. Tá bom. Gostei do plano. Vamos apagar a velhinha para o espopo aqui. Tem uns 47 minutos para fazer isso, então. Então bora. Vamos lá. Beleza. Presta uma roupa sua. A velha fala Ok, então. Eu pegarei meu neto e iria arrumar as minhas coisas e daqui a 6 horas encontro vocês na ponte da praça Ajatambi. Corta essa de 6 horas. Você sai daqui agora. Caralho. Em 6 horas de vocês lá. Ela vai entrar pegar as minhas coisas e dar sumiço. Vai dar um sumiço em 6 horas. Ah, vocês confiam nela? Ela pode simplesmente desaparecer no começo. Bom, a gente... Confio não. Eu passo para vocês o meu rastreador. Não se preocupem. Ela passa o código dela de rastreio dela e do neto dela. Olha, o problema é que se a gente... Não que hackear isso seja difícil, né? Se ela não confiar na gente e tentar agir por conta própria tipo, de repente os mercenários pegam ela vai estar muito mais fodida do que qualquer coisa. Então, tipo, eu não estou absolutamente preocupado. Eu sou contra porque é pelo tempo que ela vai demorar. 6 horas é muito tempo, cara. Não, 6 horas é para vocês fazerem a fakery da morte dela e criar uma humanidade para ela, basicamente, sabe? As horas de dança vocês têm. Basicamente. É a... Caiu. Não por desconfiar dela mas para garantir a segurança dela. Eu vou olhar para trás do... do... da ventilação que a gente saiu eu vou botar meu drone escondido no teto, tá? Ele se camufla, mano? Tem mais 10 de perception quando ele está parado. Beleza, beleza. Que aí, pelo menos, ele cuida dela. Beleza. Não sei, deixa o seu drone aí. Muito bem. Então, como eles vão fazer para matar a véia? É isso que a gente falou, né? O espaço-porto... Sempre tem alguma saída de manutenção. É. Beleza. Então, imagino... Primeiro motivo, por que a véia está aí no espaço-porto? Porque ela quer porque ela hackeou, né? Você sabe que não ia atrás dela? Ela hackeou... Ela hackeou o retreat center, meu amigo. Ela hackeou o retreat. Tem um bando de cara querendo atrás dela. Essa é a parte mais fácil. Ok, vambora. Beleza. Então, quem vai se dispersar de véia? Eu. Nabit. Isso é magia? Como isso funciona? Magia. Não sei o que é. Desguia de self. Beleza. Então, o Nabit faz comunhão com o espaço, né? Como ele vai andando, o corpo dele vai se transformando dosoriamente, assim, tipo... Sabe que só dura 10 minutos, né? Então, tem que fazer isso na hora de sair. Tudo bem, tudo bem. E você vira a véia. Você entra no banheiro, você sai com uma véia. Você entra no banheiro masculino, né? Você sai com a velhinha. Ô! Ô! A cabeça! A cabeça! Não tá só ajudando o plano. A velha que entrou no banheiro masculino, abriu sem querer a porta e não balcou. Tá perfeito! Alguém tem que certificar de algumas fotos do meu corpo no espaço. Seria bom. Faz um certo. Morrendo aqui. Tipo, morrendo nesse vazio existencial aqui. Eu tava precisando de um espaço. Cara, o pior de tudo é que ontem, exatamente ontem, eu assisti um episódio da série Mars em que o cara sinceramente abre a porta despecializada e se agarrou pra fora. É assim, e vocês vão até o espaçoporto, então, basicamente, pegam o metrô, vão até lá e vem uma doca que tem uma passagem bastante... É uma... A velha é o Snowden. Muito bom. E vocês veem basicamente uma... uma... Como fala? Uma parte da estação espacial do espaçoporto em que é pra pequenas embarcações, sabe? Pra pequenas naves. O local tá mais ou menos vazio, tem apenas umas quatro pessoas e vocês veem lá uma porta de espiritualização. Essa aí é uma porta de verdade física. Algumas portas são mágicas, algumas barreiras mágicas, tipo uma soft force da vida que barra, que segura o ar dentro. Essa não, essa realmente é a mecânica. Então alguém que consegue sabotar aquilo consegue abrir o negócio. E tem umas quatro pessoas aí, meio que esperando talvez chegar uma nave, alguma coisa aí. Uns quatro... Deixa eu dar uma conversada com o Iagá. Olá! O Iagá, seguinte, tem como você conseguir algum mapa, pra saber pra onde eu vou entrar de novo na estação? Bem... a ideia é sair por uma porta e entrar por outra antes de alguém perceber. Tudo bem, mantenha a sua conexão comigo ativa. A gente te guia. Ok. A gente vai fazer esse posto, a gente vai esperar chegar ao missionário ou já fazer o negócio? É, a gente vai contar o escape dos missionários na marra ou... É que vocês não sabem se esses missionários vão chegar. Aí também, né? Vocês não sabem onde eles estão, se eles vão demorar pra chegar. tem testemunhas aqui. O jornal informa. Peguei o cartão cidadão da velha e tô comprando a passagem. Aí você gasta todas as economias dela do... Você não teria pra criar uma passagem pra o planeta aí? Vou copiar a piada do Gustavo Malek. Nós estamos jogando o ano velho pela janela. Jesus, hoje tá muito bom isso aqui, cara. Agora a preocupação com a segunda parte. Como é que a gente cria uma identidade falsa ou pareia? Ah, isso aí o pessoal resolve. Isso é com a gente. Isso aí a gente vai no submundo ali, no download. Já fala com o cara que tem que falar das missão. Beleza. E tem as testemunhas aí. O problema é que se as testemunhas ficarem ainda elas estão aí e assim que abrir a comporta elas vão junto. Amigo, nada que uns tiros pra cima não resolva. Não, não. Precisam fazer uns tiros pra cima. A gente cria algum... Câmeras de segurança. Câmeras de segurança. Tem câmeras aí. Tem câmeras com certeza. Ah, a gente vai ter certeza de que elas vão estar focando a velha. Dando zoom assim, fazendo high five. Eu sou um Vesk. Eu sou a pessoa mais fácil de você... irritar no universo. Então... Seria bom que... É muito simples. Eu acho que eu vou sacar a minha arma, dar uns tiros pra cima, dar uns gritos que nem uma velha louca e vou abrir a ponta. Eu já não sei mais nada, cara. Por que não os dois, Estêpa? Por que não os dois? Não, mas... A gente vira e fala assim... É, peraí, tem que colocar alguma frase de impacto, assim, tipo... Os vermelhos estão chegando, ela dá uns tiros pra cima e pula pra fora, assim... Os azuis, né, cara? É, os azuis. Os azuis estão chegando. Eu não vou querer me pegar, não, seus imperialistas de merda! Seus porcos capitalistas! Beleza. Então tem quatro caras aí, de boa, assentados, assim, chegando umas cartas e tal. Tem uma comporta ali, pode ser aberta manualmente ou não, vocês podem travar ela à distância via Wi-Fi. É muito bom isso. O que que vocês fazem? Eu acho que... Deixa que você não tem ideia do mesmo, eu acho. Ah, é, tipo... A gente tá improvvisando mesmo? Vai lá. Faça sua arte. Faça sua arte. Evil. Evil. Do the thing. Mancamente. Os azuis... Olha assim, e aí, senhora? Quer jogar uma cartinha aí? Ah, deixa pra próxima. Joga uma carta, perde, fica puta e se suicida. Ele falou, ô, ô, senhora, calma aí, senhora, não tem nave aqui ainda pra se tornar isso aí não, tem que esperar a nave. Vocês vão que eu vou me pegar. Tirei a arma pra fora, assim. Tira da bolsa. Luka! Sai de perto de mim! Fica a cola na arma. Rola um intimidade, cara, você tá com um bônus aí. Sai aquele 1, né? Ah, é, cadê? Um intimidade, tem 0, muito bom. Agora vai! 20, vai, 20. Cara, você tem um bônus suficiente. Meu Deus, a velha tá louca! Sai daqui! Ele já vai ficar pra cima, assim. Sai correndo nessa parte. Tô hackeando as câmeras segurando pro mirar nela, tá? Um perception que eu quero ver pra onde que eu vou atirar que não vai dar merda. Beleza. Não precisa fazer não, você pode atirar... Meu Deus, cara, tem... Quase em qualquer lugar. Quase em qualquer lugar você sai pra tirar de boa aí. E tem, né, a escotilha pra abrir, né, o negócio pra abrir a porta pro espaço. Ah, Leandro, tinha que dar um tiro na perna dos guardas ali, pera, porra. Eu vou fazer um pouquinho de hora pra dar tempo do cara me filmar e pra... Enfim, né? Ah, vocês estavam focalizando a Vets. Ah, a gente tá com a Vets. Vocês nunca vão me pegar! Vocês são os imperialistas de verda! Vocês aí! Qual que é o nome do prédio, Kai? Blue Rise e... Não lembro mais. Alguma coisa. Blue Rise. Blue Rise Power. Vocês aí do Blue Rise! Você vira assim, de costas, dá um taquê na bunda, assim, ó. E vai pro espaço, meu filho. Vai logo. E você abre... Tem mais um tiro pra cima, mais um free count e abre o negócio. Você abre o negócio, quando você abre, cara, você é instantaneamente sugado. Kai, eu mando a mensagem no Twitter. É... Mulher velha doida se joga da plataforma. Abra a porta, olha... Arroba Blue Rise Tower. Então, cara, tava mostrando a imagem, né, da velha, né, do... Lá na plataforma, ele tirando pra cima, tchuf, tchuf, e abrindo a escotilha. Puf, ele tava virando a válvula, assim. Quando ele ia virar a última vez pra tchuf abrir, muda a câmera e mostra a estação por inteiro. Você tem um pontinho voando daqui. Basicamente. Corta a cena, tchuf, mostra uma entrevistadora, uma mulher, né, uma mulher, ela junta lá com o microfone na mão. Hoje, a 1h da tarde, uma senhora, moradora da Stupad Society, se suicidou. Ela abriu a porta para o vácuo. O corpo não foi... Dá uma mensagem. Pra onde eu vou jogar? Mulher, não foi doido, se joga daqui. Ok. Oi. Enquanto isso, eu vou, tipo, tirar uma lágrima do olho, bater palmas, porque a encenação dele foi magnífica. Brawl. Brawl. Então, cara, na TV só passa sobre isso agora, sabe? Mulher que se matou, tipo, o pessoal discutiu essa idade mental dos velhos da Stupad Station, que não querem esse cara aqui, querem testar uma vida melhor, nananã, sabe? Essas pessoas, mostram a vizinha dela, ah, ela era louca, sim, ela era muito louca, aquela mulher, ela só tava tomate num beco, sabe? Mostra os vizinhos dela falando, tomate no beco. Eu vou mandar uma mensagem, eu vou mandar mensagem pra Ousado, que agora é o Evel, guiando ele pra alguma porta aí mais escondida pra gente abrir e trazer ele de volta. Tranquilo, você não tem a melhor dificuldade de fazer isso. Pra mim é um passeio no parco, eu tô me divertindo, na verdade. Você tá andando, voando, assim, você tá voando ao som daquela tananana, nananana, não é, música de valsa. Peraí, 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 peraí. Tá ligado aquela música que o Star Lord ouve quando ele tá voando no espaço? É tipo isso. Você tá ouvindo essa música aqui, ó. Você tá ouvindo essa música aqui, ó. Ah, cadê? Aparece música. Fica aumentando o volume aqui, você não ouve? Não tá tocando ainda. Tô mostrando essa cena velha saindo da nave agora. Puff, sabe? Exato momento. Opa! Valeu, pessoal. Muito obrigado, pessoal do By Holy Players pelo ride. Muito obrigado. Valeu mesmo. Valeu aí. Valeu de coração. Obrigado, pessoal. E vocês chegaram num momento muito épico da nossa campanha de Starfinder em que o pessoal jogou uma velha na comporta da nave ao som de Fly Me To The Moon. Muito obrigado. Valeu aí. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Valeu, gente. O momento foi eternizado aqui, a velha saindo da nave. Obrigado, Metal Fábio. Obrigado, Osagarte. O Bruno Corby. Valeu aí, Bruno Corby. Valeu, Puff. Valeu mesmo. Eu sou de Fight The Moon. Genial. Bem, e cara, é muito tranquilo trazer o Evil de volta pra nave. Você consegue facilmente guiar, encontrar uma comporta vazia e tal. Essa parte do passaporto ele foi interditado pelas autoridades porque eles querem investigar o que aconteceu pra velha ter morrido, sabe? Tanta fato de contar um lugar vazio. É bem tranquilo. E vocês conseguem, então, trazer novamente o Evil de volta pra nave. E vocês estão aí. Vocês gastaram uma hora das seis horas que a velha deu pra vocês. Próximo passo, forjar uma ideia de falsa pra ela, porque ela morreu e está em todas as telas de holoscreen da situação inteira. Chegou até a Keton já, que é Marte, aqui do lado, dessa notícia da velha ter morrido, sabe? A notícia dá na semana. Dá um monte de tiro e se joga. Você não sabe se você está em notícias, óbitos ou entretenimento. Óbitos em todos. Não, cara, vocês sabem a lá de vocês? Provavelmente no planeta dos André você vai chegar como entretenimento. O pessoal já lançou um joguinho em Space Invaders que você joga velho as educações para sentar as naves. Não, a navinha é a velha e ela está tirando laser com a pistola. Bem, boy. Próxima etapa, conseguir uma identidade falsa para a velha. Iaga, você está de olho na mulher? Estou. Como é que ela está? Você vê ela basicamente pegando as coisas dela, pegando os contores dela, brigando com o neato dela, empagotando tudo, colocando um véu no rosto, assim, para disfarçar quem ela é e pegando o que parece ser um carro para longe daí. Ela vai esquecer que ela está fugindo, né? Ah, ela passou brigando com o Tomate. Ok. Vamos conversar com a história para ver o que ela pode fazer. eu não tenho bulhufas de noções. A gente pode começar com a história, mas, tipo, seria conhecimento o que para a gente conseguir forjar uma identidade falsa para ela? Olha. Larceny. Não existe Larceny. Alguma coisa deve ser com o Forge, eu acho que talvez computador deve dar para você fazer... Sim, porque você vai colocar nos sistemas, né? Aí, basicamente, você pegar uma... Sim. Vocês querem falar com a história? Eu acho melhor porque a gente apanha ela dentro da Starfinder Society. Sim, e também na nossa missão em si. Tipo, a nossa missão é simplesmente pegar o hack e se possível trazer ele para a Starfinder Society. Então, mas é que se a gente faz uma identidade falsa dela amarrando ela em Starfinder Society, a gente segue o caminho dela, entendeu? Sim. É isso, a ideia é... E provavelmente devem ter pessoas mais capacitadas que a gente nessa área. Eu estou pensando assim, na hora que eu volto na nanara eu volto tirando onda e aí, galera? A gente tem uma pistola de dedo, assim, tum tum. Ah, esse aqui é é computer mesmo, se você forjar documentos oficiais é computer. Hora 1 de 4 minutos. Tipo assim, Caio, de 10, 20, 20 minutos, daquela risadinha, assim, imaginando as coisas. Aqui está dizendo no coisa que quem rola é o GM. Justo. De novo. É assim, vocês vão contar o que está com a história? Sim. Eu vou falar com a história. Sim. Vocês conseguem desfaciar ela também? A velha desapareceu por enquanto, calma. Mas a gente vai precisar levar ela para lá. Sim, ela contou vocês daqui 6 horas lá na ponte, depois que estiverem todo resolvido. Vocês mandam a história para a história, ela atende. Aqui é a história 7. Como está a missão de vocês? Vocês viram no caso da velha que você jogou do espaço? A gente queria conversar sobre isso. Tem como é te encontrar? Eu estou preocupado, podemos falar por comunicação mesmo. O que vocês querem? Não seria a melhor ideia. Ok, podem vir aqui, eu estou na Lord Spire. Não, uns 15 minutos, pega o táxi e chega lá. O metrô chega lá. Ah, então de boa. Vamos lá. Então vocês saem aqui no espaço porto perto do Drift's Ender e voltam até o Lord Spire. E novamente encontram História 7. que falta faz as musiquinhas todas prontinhas para tocar no lugar certo. Vamos lá. E vocês normalmente vão até a sala dela, ela está conectada a vários computadores, quando vocês chegam os cabos saem do corpo dela, a cadeira roda assim e ela vai até vocês. Então, o que querem me dizer? é o seguinte. Eu era velho. Nós encontramos o hacker. Na verdade, o hacker era aquela velha. Vocês chegaram na velha no espaço e ela fala sem nenhuma emoção porque ele é um Android. Ela fala séria, sabe? Eu sou a velha. nossa, eu explico para ela. A velha era o hacker e a gente precisava dar um sumiço nela para que a gente pudesse enfim. Exatamente. Então, a gente forjou a morte dela de uma maneira que todos pudessem ver que ela morreu. que a gente engolindo riso. Quando você segura o riso e as bochechas vão inflando. É um rato que pode guardar umas coisas na bochecha? Eu não. O que falta? O que vocês precisam exatamente agora é conseguir uma nova identidade para ela. Olha que história mais inteligente. Que história mais inteligente que a gente criou. Mas então, dona brilhante. É que a gente queria aproveitar e fazer isso junto com a PetFinder Society para que ela tivesse um cadastro aqui. Mas a PetFinder Society é muito antiga. Desculpa. Bem, vocês precisam fazer algumas coisas para conseguir ajudá-la a se enturmar em sua nova vida. A primeira é conseguir novas roupas ou maneiras para ela se vestir e se portar. Então, disfarçem ela de alguma maneira. Depois, vocês precisam conhecer alguém para que aceite ela em seus círculos. Basicamente, para ver aliados para ela em sua nova vida. Não se preocupem. Eu posso cuidar disso. Afinal de contas, ela está na PetFinder Society. Eu serei os aliados. Starfighter! E por fim, vocês precisam também conseguir hackear o sistema de identificação da instância espacial para criar a nova identidade dela. Ok. Talvez uma coisa que você precise saber ou que seja interessante. A Velha Nass está exatamente sã. Ela disse que hackeou ou que pode ter hackeado, mas ela disse que também não se lembra das coisas que ela tem feito recentemente. Isso não é um problema. que é Alzheimer. É, bom, só para deixar avisado caso ela faça coisas estranhas ou para as pessoas que forem se envolver com ela. Bem, mãos à obra. Traga uma nova vida a essa mulher. Deixa eu ver se a gente tem que fazer um teste de disguise, né? Tem que fazer um teste de disguise, bluff ou culture para conseguir criar uma nova alias para ela, sabe? Criar uma identidade real para ela. Depois, vocês têm que fazer um teste de diplomacia para vocês conseguirem convencer aliados seus a aceitá-la no meio de vocês. Já fizeram isso automaticamente falando com a história. e por fim, vocês têm que hackear os computadores daquele espaço espacial para criar efetivamente o registro novo dela. Então, são dois testes. Um de computers, basicamente, e um de bluff e cultural disguise. Bluff eu posso tentar fazer algo. Computers, eu consigo fazer algo. Posso tentar cultural disguise. Esse bluff e disguise, a gente pode, sei lá, ter que ter alguma coisa? Pode, pode, pode. Competers não. Ah, então, a gente pode se ajudar, por exemplo, alguém entra com bluff e outra pessoa entrar com cultura e privac. Não, com certeza, pode ajudar. Só dá DG Another, com certeza. Quem tem um valor bom aí de cultura? Sete, é o meu maior de O meu de bluff. Meu bluff. Meu bluff é dois, então, serve pra nada. ter uma maneira de a gente falar isso mais em game, sei lá. Quão bom você é pra poder criar uma nova cultura, uma nova personalidade pra ela. Eu sou o rei dos bigs. uma escala de 1 a 10, eu diria menos 1. Ah, eu tenho algum conhecimento cultural que eu posso dar alguns contos. Tipo, eu falei isso, eu tô deitado naquele sofazinho ali da imagem. bom, vamos nos preparar então pra quando a gente encontrar com ela a gente não perder tempo nisso. Beleza, e o computers, como vocês vão fazer? Eu posso rolar. Tenho que acessar algum lugar específico, pode ser de qualquer lugar. Qualquer lugar, só que há os sistemas. eu vou dar prestando auxílio pro Igor. Faz algum lugar público, assim, só pra não dar aquela rastreada de mim, sabe? Sim, é que é bom, beleza. Então vocês pegam o metrô, vai até uma lan house, basicamente, paga lá uma hora cada um, e estão nos computadores. Então bora lá. Quem tanto vai ajudar? Ixi, que eu ajudei. Eu rolo, então. Vai rolar mesmo ou vai fazer em segredo? Ah, então, como que você, cara? Pra ajudar, pode rolar. Ajudar de ser 10. E quem vai rolar, eu rolo. Então, rola o meu. O Peppa ajudou. Qual que é o seu DC? Seu bônus? Mais 7. Então mais 9 em total, né? Alguém mais tem computadores que pode ajudar? Nope. Também não. Vai na fé aí. Tem tecnologia. Beleza. Precisaram de uma entidade lá, não sabem como ela foi, tá? Nessas horas, acho que acredito mais na fé, mesmo. E agora, tipo, vocês vão disfarçar a mulher lá, basicamente. Aham. Beleza. Então vocês se gastaram aí um bom tempo fazendo essa forgery, um bom tempo mesmo e tal, até que passa-se as 6 horas que ela tinha estipulado para vocês, vocês vão encontrar ela então, onde ela falou que queria encontrar vocês. Que, se vocês lembram, era numa ponte aqui no Parque Jatambi. Aqui nessa parte da Abustin Station, conhecida como The Eye, o Olho, que é onde tem essa cúpula gigantesca aqui, é cheia de parques, sabe? Tudo verde, florido, tem terra de verdade e tal. e um dos locais mais notórios aqui é um local conhecido como Jatambi Park. É tipo, o maior parque da cidade, toda a estação. E vocês vão até lá, onde ela precisa encontrar, que era uma ponte. Peppa. Oi. Seu drone está com ela, não está? Tá. Então, se o seu drone está acompanhando ela, ela está seguindo até lá, basicamente. E, cara, vocês estão chegando lá também, estão muito próximos dela. De repente, você conecta o seu drone de novo, vocês estão a distância, o range de comunicação onde você chega, né? E o seu drone começa a... Alerta, alerta, estranha as pessoas se aproximando da senhora. Ixi. Eita. Bom, eu vou mandar o drone e avisar a galera aí. E, tipo, vocês estão aqui pegando um metrô até lá e vocês ouvem isso, né? Tipo, cinco minutos para chegar até lá e aparentemente tem um grupo de pessoas estranhas se aproximando da idosa. Você consegue tirar ela de lá, Ika? Posso tentar, mas eu não sei se ela confiaria num drone. Ela é um hacker. Ela não vai ver na tecnologia. Tem razão. guia ela até nos caminhos. Tá, o que o drone vai fazer exatamente, papai? Vai chamar a atenção dela. Siga-me, siga-me. Eu sou o drone do Homem-Rato. Venha comigo, verde. Ela vai seguindo. Ela me chamou de verde. É o que eu ia falar. Ninguém vai nem desconfiar que não é o Ika, né? Porque ele dá nome para todo mundo. Beleza. Então, cara, é aquela corrida contra o tempo. Sabe aquela música de aquele filme de ação? Sabe a velhinha correndo o drone atrás, o garoto dentro dela atrás? Pessoas suspeitas atrás e vocês saindo do metrô em direção a ela. Vocês chegam quase que ao mesmo tempo sobre a ponte. cara, nesse meio tempo eu só comento com o pessoal. Vocês estão seguindo ela, sabem que ela está viva. Espero que não, mas vamos ver o que acontece. É, precisa de uma cobertura. Árvores. Então, cara, o drone e a velhinha da lição aqui no meio. Enquanto isso, vocês estão do outro lado. Podem se colocar aí, por favor. É, onde? O bonequinho? Lado oposto à ponte. Alguma posição específica? Como eles quiserem. Tá. Alguém me arrasta, eu não sei onde eu estou. Humano insolente. Dá pra pegar cover por aqui? O que foi? Dá pra pegar cover por aqui? Na árvore, talvez. Cadê meu token? Pra galera que tem interesse em cover, tem um talento legal, viu? Que você criou uma barricada. É, só que tem que ter engenharia. É, mas arranque um só. Tá. Porra. Cadê meu token? Eu não sei onde ele está. É, a raça do seu personagem puxa o... Ah, sabe? É isso. Puxa o nome dele até o... Isso, a velha e o garoto estão no meio da ponte e tem esses três pessoas. Cara, vocês conhecem essas pessoas como sendo aparentemente pessoas de gangue, sabe? São pessoas bem em low tier aqui da estação. São robos de gangue. Normalmente contratados por alguém. E eles chegam assim, eles estão correndo atrás da velha, a velha está ali, ela se abaixa junto com o neto dela, apontando para vocês e fala, vão embora se não querem treca. O nosso lance aqui é com essa velha aí. Cortou? Não. Não, ele parou mesmo. Ah, tá. Fala, iniciativa? É, não, não. O nosso também. Então somem vocês primeiro. Malditos confiões. Jamais serão bem-sucedidos em suas más intenções. Querem rolar intimidation? Eu quero. Eu falo, o que é errado com esse cara? Podem rolar. Ah, eu quero rolar também, porque intimidate, né, cara? 19. rapaz, foi quase. Aumenta um pouco a música depois que eu... Ah, mais dois do... do... do Maedra aqui, a Siciliano, intimidate dele, não vai não? Não. você tá ajudando ele? É, ué. Também de another? É, ué. Beleza. O que você fala, Stefan? Eu falo meio rebuscado, assim, tipo, eu dou uma notada, assim, acho que não tá fazendo muito efeito, né? Tipo, de repente, eu só puxo a minha lança, assim, mostro meus dentes. Ok, eu vou facilitar a vida de vocês. Saiam daqui, eu arranco a pele de vocês. Na unha! Cara, eles dão um passo pra trás, assim. Cara, eles também, eu não me lembrei, tem um Vesky. Melhor não brigar com eles, não, vamos sair daqui. E eles saem correndo. Ah, não, eu não quero assoliar, mas não, eu quero dar porrada, cara. Eu tava doido pra começar a jogar pedra nisso. É uma largatixa, é uma largatixa, não é um Vesky, não. E eles saem correndo, esperados, assim. Agora a gente corre pro outro lado. People kill! Intimidente. Quem tem força pra carregar, véi? E a velha, a Saren, e o Chupair? Ah! Ah, vocês me salvaram novamente! Ah! Ah, nem acredito nisso. É melhor a gente seguir, você vai precisar de mim, identidade de novo. E de mano, novas roupas. Rolem aí, o disguise. Bom, eu vou rolar pra ajudar. Tá, quem vai ajudar, quem vai rolar. Olha, eu não tenho muito bluff, culture ou disguise. Eu tenho três ou mais quatro culture só. alguém dá mais? Eu não tenho bluff, nem culture, nem disguise. Culture eu tenho, mas eu não tenho rank, então eu não posso rolar. Eu vou rolar cultura. Pra tentar auxiliar. bônus na cultura. Quanto você tem de cultura, ao todo? Ah, eu acho que vai ser só um bônus mesmo, vai ser um, porque eu tenho menos um de inteligência, então é um bônus de dois, menos um, um. É, então você ajuda só. É, então. Eu vou usar sem esse motivo, vou usar esse motivo, pra ver se ficou bom, hein? Ela não vai ser trained, né? É, a cultura é só treinada, os que tem a cruzinha só treinada. Mas eu acho que eu, será que eu ganho por conta do mercenário? Porque o bônus de dois é do mercenário, do chute. Não. Não, você não ganha. O bônus de dois é da sua raça. A única coisa que você ganha de, é, pra rolar as coisas que você não tem treinado, é com o Spacefarer. É. Acho que então eu vou ir lá, se quem puder rolar alguma coisa pra ajudar aí, porque bluff e disguise não precisa ser treinado. Eu posso rolar, mas é dado puro. Então, Blush? Blush eu tenho dois. Rolando me ajuda. E se fecha, né? É. Eu tô tirando todas as coisas de dentro da minha boca, e dando pra vestir a véia. No desgairo. A gente tá dura pra dar aí, né? Basicamente, TORRA! Não, é por causa do Tick Pau, que eu fico escondendo coisa na bochecha. Mais alguém? Mais alguém? Ah, um bluff? Eu posso ajudar no bluff. É, não ajudou, não. Ajudou. Ajudou, é 10. Cara, todo mundo ajudou. Beleza, então rola. Eu vou lá, tiro com um, na dada. Não. Tá, vamo lá, eu tô rodando a velha lá, pra ver que eu posso ajudar ela. Tá ficando só data base, assim, ó, você tem que se comportar assim. Ah, foi bom. Beleza. Então, Fael, você basicamente inventa uma entidade falsa pra ela, com a ajuda de todo mundo, aí, eles passam em várias lojas diferentes, compram roupas pra elas, espaçam ela, maqueiam a velha. Botaram uma burca na mulher. E vocês criam uma entidade falsa pra ela, convincente. Nisso, ela e o neto dela vão até a PFA no seu site, e agora, ela tem uma nova vida. longe das hackers e tudo mais. A velha nasceu de novo. A velha nasceu de novo. Hum! Passou ainda a vida dela como uma idosa, né? Ela vira pra você e fala, olha, eu nunca me senti tão viva quanto hoje. Foi muito bom que eu mostrei a vocês. E a ideia é que nem tão morta, né? Tipo, voltando assim, pra algum televisor, assim, que tá mostrando a imagem da velha morta. E eu digo pra vocês, eu fiz muitas loucuras na minha época de jovem, mas nada se compara com o que vocês fizeram hoje. Nada! Nem de perto! Valeu, velho. A senhora me deve um cafezinho. O cara é muito bom, velho. Adeus, dona velha. Feliz, dona nova. O cara é esse Gustavo Malé, que é muito bom, cara. O cara é muito bom, velho. O que vocês fazem agora? Bom, agora acabou com isso, né? Acho que a submissão foi. Agora a gente vai lá conversar com a mulher e ver se ela aceitou tudo. Adventure! A gente vai começar com a história 7 só pra ver se deu tudo certo lá. É. Ah, entra no epílula. Beleza. Vamos reportar. Sabe aquela coisa que você termina o jogo e de repente aparece a notícia? É. O que essas ações fizeram no jogo? É, podia pelo menos reportar pra ela, né? Ah, foi criada uma nova identidade. Ah, passa um... Passa um WhatsApp pra ela, sei lá. Chega pra você uma mensagem, um holo-sphere dela. Mandar uma mensagem uma mensagem meio... sutil, assim, tipo Downward the Old. Estou impressionada com o trabalho de vocês. Eu não tive que mudar nada pra fazer as besteiras que vocês fizeram. Vocês não fizeram nenhuma besteira dessa vez. Estou impressionada. Impressionantemente, com tudo isso que a gente fez, deu tudo certo. Muitas vezes quando eu mando algum iniciado fazer esse tipo de missão, eu tenho que fazer tudo o que ele fez, sabe? Mas não. Estou tudo bom a forja de vocês. Conseguiram realmente criar uma nova vida para aquela senhora. Eu tenho algumas recompensas pra vocês. Logo chegará pra vocês um Robocure da sua site para entregar algumas recompensas. Obrigado e bem-vindos à sua site. Caso queira se juntar aos data files data files, desculpa, sinta a sua vontade. Como é que vocês vão traduzir? Datófilo? Em português, talvez. Datófilo. Eu não sei. É que eu não sei. Eu tenho impressão que não vai ficar tão bom a tradução. Eu tenho impressão que é foda, né? Porque é uma... Como fala? É uma trocadilha com data file, né? Então, não sei. Na verdade, é porque vem do filo, né? É uma palavra mais... Você falou amar. Sim, sim. Que nem... É. Que nem certas palavras tão amigáveis como pedófilo, necrófilo. Não, mas... Ainda é amar, cara. Ainda é amar. O que muda é o começo. Sabe? Alguns amam o necro, alguns amam o pedro. Ela ama o data. É diferente, sabe? As palavras se misturam. Ok. Bom, eu diria porque já que estamos aqui nesse parque, a gente pode ir para as paliçadas nyori. Com certeza. Vamos lá. Bem... Antes dos próximos trabalhos, eu só gostaria de dizer vocês trabalham de uma maneira interessante. Vamos continuar. Bem, quando vocês estão indo aqui para as paliçadas nyori, chega um robozinho... É de noite já, né? São umas seis da tarde agora. Ainda estou dizendo. Aqui na situação espacial, o dia e noite ele é artificial. Então, quando começa a chegar a noite, as luzes começam a se apagar e começam a ser projetadas a lua de Golario que não existe mais, sai no céu. Vocês começam a ver como se realmente estivessem o céu noturno lá em cima. Mas é tudo artificial. Vocês apagam... Pode falar. É porque, tipo, eu como sou... Star Shaman, tipo assim, para mim é muito feio o negócio desse. Fazer um céu de mentira. Para mim é muito feio uma coisa deles. Eu olho para assim, nossa, que bosta. E conforme vocês estão indo para as paliçadas a Nyori, chega um robôzinho voando para vocês, um drone, com um pacote. Ele desce, depois o pacote no chão, assim. Agradecimento da senhorita História Seven e da nova senhorita velha que tem um novo nome. Foi embora. Eu vou abrir o pacote. Ah, e nem é natal. Beleza. Aí tem um standard data jack. Eu não sei o que é isso. Faça a maior ideia o que é isso. Alguma coisa provavelmente para hackear. É um data jack é tipo um notebook. É, o que você põe no cérebro. É uma argumentation, se não me engano. Um credit stick com 700 créditos. Isso para cada um? Não, é geral. É geral. Ah, tá. Como é que a gente divide isso aí? É 200 créditos, é um 700. Ah, é. E... Cara, ela deu um standard data jack. Isso. É um cybernetic que vai dentro do cérebro. E um Flush Black Zero Class Rifle. Ih, é. Oh, isso legal. Lembrando que isso vai sair no seu site, você pode usar à vontade isso aqui agora, tá? Mas quando acabar o cenário, as pessoas desaparecem, você pode recomprá-las de novo. Certo? Eu acho que ninguém vai ter tempo de enfiar isso no cérebro, né? Eu só acho. Eu acho que ninguém consegue usar essa rica. Talvez no operativo. Eu consigo. Ah, então tá bom. É, eu só quero créditos. Eu quero minha parte em créditos. Legal, ok. Não veio nada pra mim. Bem, e vocês vão até as paliçadas Nayori, certo? Bem, por fora, as paliçadas Nayori são basicamente um grande prédio branco, com alguns detalhes em negro, alguns detalhes em onyx, muito bonito, assim, muito liso, com uma aparência meio militar, meio assim, bem rústica e forte, bem firme. O Vesky se sente em casa. Talvez não goste da casa dele, mas se sente em casa. Parece uma construção Vesky, sabe? Uma criatura bem rústica, assim, bem forte, espartana. Só um comentário, esse rifle é de nível 4 e custa 2.330. Pois é, né? Caralho! Vai estar... O Sandwich da Redjack é 625 créditos, mano. Caramba. Pois é. Ok, eu peguei o rifle pra usar, tá? Se ninguém conseguir. Aproveita, né? Tipo, beleza, ninguém faz Intimidation ou Diplomacia, agora é tudo combate. Eu não vou conseguir ter um rifle desse tão cedo, então vambora. Você vai caçar pássaros com ele, assim, tá todo mundo. E vocês, tipo, vão se aproximando dessa grande instalação aí e lá na entrada tem alguns homens, né? Que parecem ser vigias e tal. Eles pedem pra vocês identifiquem-se, o que querem aqui? Viemos conversar... Aqui é da... Aqui é os aquisitivos. Ah, eu estendi a minha mãozinha e acendi a lanterna. Ah, podem entrar, membros do seu site. E as portas abrem. Mas eu queria me anunciar... Que? Que? Eu dou aquele... Bom, de qualquer forma, digam que o comissário Abel, o herói de Vescarium, está aqui. Tipo assim, e se ele lá atrás conversando com os caras de lá dentro. É, bem isso, né? E as portas brancas e planas do escritório se abrem para revelar uma sala austera e mal iluminada. A câmara é sombria e inexpressiva em seu vazio. Nenhum enfeite alinha-se às paredes pretas lisas e nenhum sinal de uso marca seus suaves móveis de negros. Os únicos ocupantes da sala são um girino com olhos incetoides que se retorcem em um aquário brilhante azul ao fundo e um reptiliano Vesk sentado atrás de uma mesa de Onix. O Vesk aponta algumas cadeiras à frente deles pedindo para vocês se sentarem. Suas feições iluminadas pela luz do holoscreen imerda em sua mesa. E ele vê vocês e diz Oh, acho que somos novos graduandos. Estou certo? Somos nós. Tá corretíssimo. Oh, grande radazão. Veja que já sabe que eu sou eu. Excelente. Sentem-se. Temos algo a hora a conversar. De fato, estou ansioso para saber qual é a incrível missão que tem para nós. Bem, já que conhecem as tradições da sua site, irei direto ao ponto. Digamos que eu tenho um pequeno problema que precisa de solução. Um dos nossos membros, uma humana chamada Labone, teve uma briga bastante pública com um sucateiro dos Pikes. Vocês podem estar mais familiarizados do que eu. Um sucateiro, eu não mido com esse tipo de gente. Ele é um issoque, ele olha para o Peppa, que chama-se a si mesmo de Hathold. Foi me dito que ele realiza competições populares de corrida que algumas centenas de pessoas da estação assistem pela Holonet. Entretanto, esta humana a quem me refiro, membro da minha sociedade e da minha organização, Labone, disse para ele algumas verdades do tipo ela acredita que um mecânico real de verdade consegue derrotar ele e os lixos que eles pilotam facilmente. O Hathold não levou isso muito bem e desafiou ela para participar das corridas dele e tentar vencê-lo no desafio. E foi um desafio bastante público. Ele publicou por toda a Holonet. Basicamente, a internet inteira quer ver se uma memória que está fazendo em sua site é capaz de derrotar esse rato corredor. E, infelizmente, é uma coisa muito complicada. Não seria muito bom para a imagem da sua site que perdêssemos o combate? Seria embaraçoso, não é mesmo? Concordo. Eu não quero o nome dessa estimada organização. Não podemos deixar que mais nenhuma mancha se acumule. A bem verdade é que, por mim, eu pegaria essa humana miserável, Labone, e atiraria para fora dessa espacial que nem aquela velha aconteceu hoje. Vocês já entenderam. Que? Eu olho para um lado. Talvez ela fosse mais útil ainda no computador de lixo. Mas, infelizmente, não temos como expulsá-la. Depois de o que aconteceu nas Scored Stars, estamos bem reduzidos em pessoal. E, além disso, não seria bom que as pessoas vissem-nos como fracos, achassem que membros superfluos da nossa organização podem ser derrotados por qualquer mero sucateiro dos Spikes. Talvez você possa transformar essa atitude impensata dela em uma coisa boa. Bem, é para isso que estamos aqui. A missão de vocês é simples. ajudem Lafone a derrotar esse maldito Sok em seu próprio jogo de sucata. Ok. Alguma dúvida? Que tipo de meios podem ser utilizados? Confesso que eu não estou familiarizado com esse tipo de situação. É basicamente uma corrida de sucata. Se eu não me engano, chamam de Sukkart ou alguma coisa assim. Sukkart. Sukkart! E eu fiquei uma hora tentando esse negócio, gente. Sukkart. Foi o melhor que eu achei. Tipo, parece tão óbvio. Sukkart. Sou sigo. Sou de isso. Pelo que eu sei, existe um lixão lá nas partes mais inferiores, baixas e imundas da estação. Pelo que eu sei, as pessoas têm que construir os seus carros, os seus karts, os seus lixos ambulantes usando apenas o lixo daquele local. E eles correm. Quem ganha, ganha. Alguma coisa assim. Ok. Bem, estou colocando no computador de vocês o endereço do local. Boa sorte. Ah, que tipo de e-mail você quer que a gente diga ela? Podemos oferecer... Podemos... Ah, atrapalhar os concorrentes ou jogar de forma justa? Eu apenas importo que ela ganhe. E claro, não ficamos... não sejamos expostos. Ok. Meu jovem companheiro de... de... mecanismos dentro do corpo. Você parece bem animado em... utilizar meios que não sejam talvez legais para ganhar essa corrida. Ah... A nossa missão é ganhar corrida. Eu só queria saber exatamente com quais meios a gente estava disposto a utilizar. Ah, a gente ganhou um rifle novo, né? Eu não esperava nada menos de você, ousado. Eu não esperava nada menos mas foi só para expandir um pouco as nossas possibilidades. Eu fico olhando para ver se alguém tem algum problema. Alguém não gostaria de trapacear nisso? Eu só queria ver que você jogou da estação, cara. Eu preferia que não, mas se não temos outra escolha, devemos qualquer insabido e ousado. Nós não sabemos exatamente o que esperar. Talvez a gente não precise fazer isso, mas se de repente a garota não for tão boa pilota assim ou não tiver muita chance, talvez a gente precise ajudar ela de outras formas. Mas acredito que você poderá analisar isso de uma boa maneira, certo? E da Giga. Eu imagino que sim, sabido. E de qualquer forma, acho que eu consigo ajudá-la também a confeccionar o kart dela. Perfeito. Beleza. Bem, o local do Sense Kira é o Autódromo Sukkart, que fica lá no fundo da nave, lá nos spikes, bem longe de tudo. E vocês pegam alguns transportes diferentes, um metrô, um táxi, um chinês de bicicleta e tal, e depois de quase uma hora de transportes, chegam até o Autódromo do Sukkart. Vamos passar bebê rápido. Boa noite. Cara, tem realmente um bike mais formado aqui. Tem. Tem mesmo. O que? O Tolkien. Biker Mites from Mars. Pronto. E a conta cover? Ok. Eu acho que eu conheço esses lixos, cara. É, eles não são familiares também, estáv. Tem um carro inteiro. Tem um carro inteiro embaixo. Bem, e vocês chegam aqui. Podem se colocar aí. Onde que a gente chega? Qual parte? Aqui, essa parte de baixo. Qual a coluna da mulher mesmo? Essa daqui? Essa é a mulher. Vocês entram aqui. E aí? Chegar assim com que ele quer nada, né? Calma, calma, entra aqui embaixo, calma, entra aqui. Ali embaixo. É. Calma que pode ter traps. Delgado, meu amigo. Meu Deus. Foi a mulher que eu cheguei para Sleek. Se tiver uma tradução melhor, me ajude, me avise. Fino, Delgado, Liso. Eu pensei várias coisas assim. Liso seria melhor. Eu esperaria. Delgado, me lembro de ter Chino. Era a ideia. Era a ideia. Bem, vocês chegam aí. E assim que vocês chegam aí, vocês são recebidos por um drone. Bem-vindos a Sukkart. O que desejam, senhores? Destruir alguns carros, matar algumas coisas. Que escala, né? Estamos procurando pela competidora denominada Labone. Ele aponta assim. Labone é aquela humana ali atrás, na Baia a Seis. Vocês são fãs ou fazem parte do seu pitch? Do seu crew? Do seu tripulação? Tripulação, com certeza. Bem, se não se importam, ele vai até a mão de vocês e carimba a mão de vocês. Podem entrar no meio dos pits, senhores. Boa sorte da corrida. E, cara, tem uma pequena multidão de pessoas aqui pra ver a corrida de Sukkart. Vocês conseguem ver ao longe um autódromo mesmo, sabe? Em que toda a lateral é feita de lixo, sabe? Basicamente, uma pista de corrida que foi limpa no meio e tem lixo em volta. Bastante grande. E vocês veem aí outros cinco competidores. Todos eles com seus Sukkart diferentes. Sukkart E vocês chegam aí e vocês veem essa humana sentada no chão, sujo de graxa, tentando apertar o parafuso no carro. Se me permite, senhora, vou fazer isso pra ela. Quem são vocês? O que fazem aqui? Vocês deviam se apresentar primeiro, gente. Meu nome é Elaboni, eu sou uma bíblia da Stafina Society. E vocês? A gente sabe. Dá só aquela piscadinha com a mão, né? Tuk! Eu vou me apresentar, obviamente. Eu sou o Comissário Abel, herói de Vescarium. Aos suas ordens, linda dama. Vocês estão também dessa forma do seu site, é isso? É, é. É coçadinho nas costas, assim, a gente precisa fazer que você ganhe. Infelizmente, a gente não pode jogar da comporta. Ufa! Estou feliz com a ajuda, eu não acho que conseguem vencer eles, na verdade, ela falar baixinho. Eu realmente faço trabalho mais do que eles, mas eles tiveram anos pra aperfeiçoar a sucarte deles, e eu tenho algumas horas. Um pouco de ajuda seria bem-vinda. Dá cutucada, assim, no mega, e se sucarte? É, Iaga, você consegue dar um jeito neles? Posso tentar. Se me dá licença, dona louca. Oi? Dona louca? Esse rato tem problema? Ela pergunta pra vocês, assim, Há alguns conhecidos e outros não. É, mas não foi ele que comprou uma corrida e conseguiu, talvez, colocar em risco a reputação da... Uma das facções que mais se importam com a reputação da minha parte do seu site. Certo, dona louca? Eu vou perguntar uma coisa pra vocês. Algum não sabe pilotar essa coisa? Eu dei. Face palm. É, é que assim, eu sorriu em pilotar coisas, mas eu sou bom em montar coisas, então eu montei o controle remoto. Ela entrega um joystick pra você, Peppa. Eu faço face palm. Então, dona louca, é que nós e Sok gostamos de dar nome pras pessoas pra agilizar as coisas. E eu acho que você consegue ver de onde veio o seu nome, né? Bem, eu vou ser com L, talvez. Uma palavra em Sok para grande mecânica? Ela faz um muque assim, sabe? Segurando uma chave de fenda com a mão. Grande mecânica? Eu tentei segurar meu riso. Nós androids não somos bons em sentir motivações, então eu vou ler o tipo de pensamento das pessoas, mas você venceu. Bem, vocês podem me ajudar de várias maneiras aqui se vocês quiserem. Talvez conhecendo alguns adversários, talvez alguém tenha alguma dica de como correr esse negócio, me ajudando a melhorar o meu Sokart, eu sei lá, ela fala baixinho, sabotando alguém. Coffee, coffee. É. Bom, eu posso te ajudar a melhorar o seu Sokart, eu sou um exímio piloto, e eu posso sabotar também os outros, então, escolham aí, eu acho que eu só não tenho tempo de fazer. Eu vou tomar um café. É. Eu acho que eu só não tenho tempo de... deixa eu ver uma coisa aqui, gente, só um detalhezinho. Ó, cada personagem pode tomar quatro ações antes de começar a corrida. Cada ação leva, digamos assim, uma hora, alguma coisa assim, sabe? Tem quatro horas pra começar a corrida, e cada jogador pode fazer quatro ações. Conversar com o convertidor é uma ação? Conversar com o convertidor é uma ação. Rola em iniciativa, só pra ter uma ordem, pra saber quem vai agir na ordem certa. Só pra entender, tipo, tentar chegar em stealth em uma nave e sabotar ela seria uma ou duas ações? É uma ação. Tá. Ó, ação sabotagem. É. As ações são investigar inimigos, vocês podem investigar todos uma vez, é uma ação só, sabe? Conversar, socializar com o inimigo é uma ação só, mas é um inimigo por vez, sabe? Sabotar é uma ação e tentar melhorar o... o sucarte dela é uma ação também. Ok. E vocês podem se ajudar nas ações, gente, então, se melhorar o sucarte é difícil, pode ficar duas pessoas aqui e um dano de anodder e o outro fazer uma ação, por aí vai. O anodder conta como ação? Conta. Tá. É... Como... Analisar se a ação é difícil é uma ação ou não? Só tem que fazer o teste pra descobrir, não tem como. Chut. Então vamos na ordem. Na beat. Ok. O que você vai fazer? Pilotar não conta nessas ações por motivos óbvios, né? O que foi? É, pilotar é uma coisa da corrida, eu acho. Não, isso não é uma coisa da corrida. Da corrida, é. Isso é pré-race. Ó, outra coisa. As regras. As regras, né, cara? Ela te conta... Ela fala as regras pra vocês. Olha, na corrida nós podemos atirar nos outros, mas tem que ser tiros não letais. Apenas na nave e o tiro não destrói a nave, apenas deixá-la um pouco tanto quanto... Tira ela da corrida por um tempo, deixá-la um pouco desalinhada, sabe? Então, se vocês puderem me ajudar a encontrar armas, pode ser útil também. Que é pra morar o kart, né? Colocar armas pra morar o kart. Ah, eu vou procurar porcaria. Que teste que eu faço? Ó, você vai procurar porcaria. Você pode fazer um teste de computers, engenharia, perception ou physical science pra ajudar a melhorar o kart dela? Perception, provavelmente. Perception mesmo. Vai! Você quer fazer o teste ou você quer me ajudar? Porque eu tenho 10 em coisa. Ah, tive 17. Agora já foi. Beleza, você achou alguma coisa pra melhorar o kart dela. Você pode, com o seu teste, aumentar em 5 a velocidade do kart dela, melhorar a pilotagem do kart em 1 ponto, melhorar o ataque do kart em 1 ponto, melhorar a CA física do kart em 2 pontos, a CA energética em 2 pontos, instalar uma arma de energia, instalar uma arma cinética ou melhorar uma arma. Mas não tem nenhuma arma, então tem que fazer isso por enquanto, né? Não tem coisa pra caralho. Tem uma checklist aí pra passar pra vocês. Eu vou deixar ele mais manobrado. O Gustavo Mário que pediu pra gente instalar o Nossador de Casco de Tartaruga. Banana! É bonito útil? Espera que eu perdi a aventura. Fechei a aventura. A pena do fallout lá hoje. Eu acho que eu fechei a aventura. Ei! E aí? Ó. Basicamente, aumentar a velocidade em 5 pés, modificar o pilot em 1, modificar o ataque do veículo em 1, o PBA do veículo, melhorar a CA dele, uma ou a outra CA, ou colocar uma arma energética, colocar uma arma cinética, ou melhorar uma arma que já tenha nele. E aí? O que você quer fazer? Aumentar a CA dele. Qual das duas? Qual que é a diferença das duas? Energia ou cinética? Cinética é coisa física, energia... A gente tá num lixão, né? Vai pra coisa física. Beleza. Então a CA Kinect aumentou em 2, quanto o roll do Evel. Beleza. Próxima pessoa, Abel. O que você faz? É... Investigar os competidores é com que skill? Dá pra saber? Dá, dá sim. Ó, você tem que colar um sense motive ou engenharia pra descobrir informações sobre os veículos e os competidores. Informações superficiais, tá? Você não vai saber nada muito específico sobre eles, né? Só pra ter uma ideia. Ah, vou tentar com face motive. Beleza. Isso pode rolar. Calma, tem mais. 22. Beleza. Então, vamos um por um. Stefan, vem aqui nesse primeiro competidor aqui. Aonde? Ah tá, peraí. Está restatando a liberdade. Bem, você vai atair. é uma androide conhecida como Velocity. E você nota uma coisa muito estranha sobre ela. Ela é mafrodita. Ela tem apêndices masculinos e femininos. guardar esse nome assim pro Ryan por causa do jogo. E ela aparentemente é muito graciosa, ela fala bem, sabe, se comunica bem, etc. Parece ser uma boa pilota, mas o carro dela parece ser meio devagar. É um carro bastante parrudo, um monte de levadura pendurada nele e tal. Mas, não parece ser muito rápido. Mas é bem resistente. Que coisa, o nome dela era Velocity. O cara aqui embaixo, esse próximo aqui, é um Lachunta chamado Orsis. É o Lachunta, mesmo que o Ryan. Não sei como pronuncia isso agora. Ele é o Lachunta da Maya lá, né? Ele parece ser uma pessoa que entende muito de carros, sabe? Ele parece que entende muito de carros e coisas assim. E o carro dele, deixa eu ver como que é o Delgado, que eu não lembro. O dele é o Delgado, né? É. Uh, rapaz, olha esse troco. É, eu vi ele aqui também. O carro dele parece ser muito manobrável, sabe? Tipo, ele parece ser muito bom. a questão de manobras. Cachau. Agora eu tô ouvindo o trovão aí e aqui. É, chegou o trovão aqui. E ele chegou por último aqui. Epa, rei. Então, tipo, você acha que ele é muito bom em manobras? Ele parece ser bem... Parece muito bom pra manobrar o pod dele. Certo. Nada com pneu solto, no resumo. Essa pessoa aqui do lado, ó. É uma gnoma. Não, não, não. Tô aqui. E, cara, o carro dela é a coisa mais bizarra que você já viu na sua vida. Ele é cheio de apêndices multicoloridos, arco-íris. Cara, ele é muito bizarro. Ele é esférico e tem várias coisas estranhas. Você não faz a menor ideia de como esse negócio funciona. Mas você vê várias foguetes ligados no carro, assim, sabe? Parece muito louco o carro dela. Ou aqui de cima é um Hifórian. Basicamente. Ele tem uma postura um tanto quanto mais um Hifórian. É o nome que você dá ao pessoal do... O chão do planeta? Do meu... Do meu... Do meu... Do seu clérigo. Ah, tá. Do meu clérigo. Mudou o nome. Agora é Hifórian, lá. Então ele é basicamente um humano peludo com orelhinhas de cachorro. Cara, ele parece, assim, um tanto quanto deslocado aqui, sabe? Você não sabe se é por conta da cultura dele, se é porque ele está com calor do caralho aqui, ou se é porque aparentemente ele tem uma voz no sentido de falar, de se portar de um soldado. Ele não parece um corredor, nada assim, sabe? E o carro dele, cara, tá cheio de arma. Tá cheio de arma. Você acha que esse aí esse aí dá um estilo bom? É, vai dar problema. Tipo, ele tem tanto a minha energia de montar uma kinética, sabe? Uma metralhadora na frente e um laser atrás. E este aí, rola cultura pra mim fazendo um favor, antes de mais nada. Cultura? O que você tem? Eu tenho. Não muito, mas eu tenho alguma coisa. Cara, esse cara, você deve conhecer ele, você é um icon também. Ele é uma celebridade aqui na Abyssland Station. Ele tava falando de bike race from air aí. Ele é um insoc e ele é o vencedor das umas 3 ou 4 lições dessa corrida aqui. Ele é um hot hold. Tipo, e ele é, aparentemente, um excelente corredor. Conhecido por todos. Tem uma pequena região de fãs vendo ele aí fazer pose em cima do carro, sabe? E você sabe também que ele odeia, odeia muito, assim, pessoas que, posso dizer, faz trash talk com ele, odeia, profundamente. Inclusive, provavelmente foi isso que causou ele desafiar a mulher. A mulher falou que conseguisse ser melhor que ele, ele ficou muito puto e desafiou ela pra corrida. Ele leva, ele leva muito do pessoal, ofensas e coisas assim. E o kart dele, cara, tipo, é uma obra de arte feita de lixo. Parece muito resistente, muito manobrável. Ele é disparado o melhor kart aqui. Certo. Ele tava penteando o cabelo dele, sabe? Com toda... As fãs dele olhando ele tirando fotinhos, sabe? Mas vou corrida fácil. Bem, ômega, qual será a sua ação? Minha ação é deixar pra ir depois do melhor. Beleza. Qual a sua ação, Yaga? Eu vou tentar melhorar o kart da mulher aí. Então rola computers, engenharia... Espera aí, não lembro o que era. Provavelmente o melhor. É computers, engineering, perception... É computers, engenharia, perception ou physical science? Engineering é o meu melhor. O que você quer fazer das possibilidades lá em cima? Aumenta a velocidade dele em 5 pés. Eu acho que pilotar dá pra garantir. Beleza, então o veículo aumenta a velocidade em 5 pés. Então você faz algumas coisas aí no veículo, você não encontra nada novo, mas você melhora como ele tá, muda a posição das turbinas, muda o aerofólio do carro e você acha que consegue deixar ele mais rápido do que ele tava. Maedar. Bom, ainda que eu seja um mercenário, o meu personagem tem um tanto de honra, então ele não vai sabotar o carro dos outros. Ainda que o Otávio adoraria fazer isso. Ele também não é muito chegado em armas à distância. Os solarians, em geral, eles gostam de ir no corpo a corpo, assim que eu também não vou atirar no carro de ninguém. Logo, me sobra melhorar o carro dos caras, melhorar o nosso carro. Porém, eu não sei se eu tenho skill pra fazer isso. Ó, é bastante coisa. compre o teu perception. Você pode conversar com alguém. Comerça a converse. A outra possibilidade, eu acho que o melhor seria rolar um perception aqui e tentar melhorar o carro dela. Hum, perception também funciona. Qual que é o prêmio da corrida, Kai? Ah, é dinheiro. É bastante grande dinheiro, mas não é o prêmio que tá chamando a atenção, pelo menos essa participante, né? Ela tá aí pela honra mesmo, mas tem um dinheiro envolvido. Dela, eu tô falando, se conseguiria dar um bribery nos outros. Tipo. É possível. Claro que eu tô falando. Se você conversar com eles, dá pra... coisas. Não. Eu vou instalar... uma... não tem muito de... gente, eu tinha três pontos de skill. rola primeiro aí, você vê o que que você faz. É, eu vou rolar perception, talvez, das skills que eu tenha, unless, eu posso rolar acrobatics ou athletics. Não, acho que não. Você só pula sobre o carro, né? Uuuuh, faz estrelinha em cima do carro. Eu vou, eu vou dirigir. É... Dirigir com o athletics, eu vou correndo do lado do carro, protegendo ele. O que que é o trainage? Tem que marcar, tem que marcar trainage aqui igual, não é? Se for de classe, sim. Você ganha três pontos a mais, lembra? ganha três pontos a mais. Caralho, então peraí, tem um monte de coisa que eu tenho que marcar trainage aqui. É, mas assim, se você tiver rank na skill, e ela for skill de classe, coloca ela como trainage. Hum, não precisa ser... Não, claro, porque aí meu perception vira mais cinco, né, em vez de ser mais dois. Ah, ajuda um pouco. Ajuda um pouco. É, então. Então, eu vou rolar um perception e aí eu vejo o que eu faço aqui. Eu não faço nada, cara. Rapaz, você fica procurando, mas cara, é lixo, só lixo. Você nunca viu tanto lixo na sua vida. Eu assim, eu olho com algum cara de desprezo, assim, falo como as pessoas conseguem correr com uma merda dessa e penso comigo e falo assim, né, isso aqui tá fodido. Já era, galera, é isso aí, é nóis. Uma vez, ômega. E eu fico no cantinho aqui. O Abel passou pra gente a informação que ele conseguiu dos carros de despartipante, certo? Acredito que sim. Sim. Tá. Eu tenho a impressão que, tipo, o parrudo, é só ignorar ele. Porque, tipo, ele é um tanque, mas que não corre, então, foda-se. e eu tô mais preocupado na verdade com o avançado e com o armado. É... Eu vou primeiro no armado. Eu consigo... Quero sabotar um pouco das armas deles. Tipo, tirar um pouco dos perigos que ele possa causar pra gente. Você quer sabotar o kart? Bem, primeira coisa, pra sabotar o kart, você tem que chegar lá despercebido. Certo? Você não vai chegar lá e tirar o negócio e o cara vendo. Com licença, eu preciso dessa peça. Então, rola aí um stealth pra gente. Ah, vamos lá. É meio difícil, tá? Tem bastante gente vendo, mas... Não, só quero ver se eu consigo passar qualquer coisa que eu falo que eu quero um autógrafo. Espero que você tenha bluff. Olha só. Uh, rapaz, eu vi que é 18. Eu também. Cara, você tem mais 10 em stealth? Caralho! Mais 11. Caralho! Aqui tem skill focus, não é? Tem skill focus e tem mais um do operativo que nesse caso não tá entrando por causa do skill focus. Já pisou na latinha já. Você vai chegando aí e o cara olha pra você. Isso aqui é no meu kart. Olha meio feio pra você, meio cara de mal. Eu não mostrei todo mundo, né? Mostrei todo mundo. Você tem um kart bastante interessante aqui. É. Foi você mesmo que construiu? Exato. Eu construí. Poderia dar algumas dicas, tipo, a gente tá com outro kart ali, mas ele tá meio capenga. Ah, tem que usar ação de conversar, não ação de sabotar. Ah, droga. Ele fala pra você. Ação errada, bro. Ok, eu perdi ação, acabou. Acabou. Você ficou cegação um tempão tentando falar com ele e tal, tentando chegar despercebido e não deu certo, sabe? Acabou a sua ação, outro turno você pode outra. Deixa eu fazer uma pergunta antes de acabar o turno de vez. Só com stealth você não faz nada, tem que chegar lá e fazer o que? Depois o stealth tem que chegar lá e fazer um engenharia, eu acho. Engenharia? Deixa eu ver se é engenharia só. É, engenharia. Então não rola isso ainda não. Foi bom antes tentar entender como funcionava o teste. Uhum. Não, com certeza. É porque o Shabba tem o turno dele também, dependendo das coisas dá pra fazer, mas não dá. Ele não tem dos braços pra fazer isso. Beleza. Nabith, sua vez. Evel. Enquanto eu tava indo lá, deu pra analisar o quão difícil eu quero fazer o teste? Era um descer o que? 15, 20? Olha, não é fácil, é mais que 15. Tá, beleza. Ivo. Eu morro. Sabotar em si é fácil, difícil é chegar despercebido, sabe? Dá pra fazer grandes tragos sabotando ou é a mesma coisa que fazendo um update no carro? Só que ao contrário. Você pode reduzir Deixa eu ver. Se for a mesma coisa, é mais fácil fazer o update que é só um teste. Você pode reduzir em 10 a velocidade do carro ou colocar menos 4 na velocidade de escal... de... 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 Então, isso fica meio visível desabilitar as armas, sabe? Tipo, tem duas armas por carro. Dá pra dar um dinheiro nela? Seria muito visível de ver. O motor jamais de ver você perceber. Ah, então... Deveria ter... Deveria ter outra opção, mas não tem. Concordo com você, Pau. Ah, então eu fui lá à toa. Ué, dá um... Não, talvez não. Você poderia ter essa oportunidade de alguma coisa, né? Não, mas o que eu queria fazer era desabilitar as armas. Foi por isso que eu fui numa armada. Mas eu deixo desabilitar as armas, quando você for. Uma das armas dele, se você conseguisse, né? É, certo. Ah, mas você falhou. Uh... Resolveu o problema. Então, por um acaso, tipo, a gente pode usar a ação de aid da galera aqui pra ajudar no stealth, tipo, eles... distraem a pessoa e tem um stealth? Dá, dá sim. Então, talvez, isso possa ser feito. Porque eu consigo chegar também. Porque o meu stealth não é exatamente ruim. É... Bom, não é bom, né? É 6. Mas eu tenho mais 2 por 6... Como eu... Mas, tipo... Era 4, mas eu tenho mais 2 por 6 só aqui, né? Que ia dar alguma coisa. Porque você é maior que 15. Eu tô com um pouco de medo desse DC. É, é difícil. É, é difícil. Então... Tipo, mas é que mais que 15. Já com um aid, já... Pra mim, vai pra 7. Pra você, vai pra... 13. 2, 3. 2. Você tem que tirar 2 ou mais no dado, eu tenho que tirar 7 ou mais no dado. Mais que 15, pode ser 20, 25. Ah, tá. Mais que 15. Beleza, entendi. Eu achei que 15 fosse o número chave. Não, não. É maior do que 15 DC. Ok. Esse acabou, acho que tá me dando um pouco de medo. Minha ação, Alô? Sua ação. Vai lá. Ok. Posso fazer a mesma coisa que eu fiz? Pode. É isso mesmo, vou fazer. Vai, vai, Datinho, vai. Uh, rapaz. Uh, lá do 20. Cara, você fica procurando, procurando, mas encontra nada. Tá difícil achar coisa em cima desse lixo. Abel. Eu vou tentar conversar com o Neyzy. Deixa eu ler sobre ele primeiro, que eu não lembro direito que eu quero dele. Espera aí. É, que não foi. Ahn... Ele tá lá cuidando do carro dele de boa, sabe? Certo. Meio que sempre as pessoas, só o do Fael que chegou lá muito perto do carro dele de maneira estranha. Com umas ferramentas, assim, sabe? Perto do carro. Eu queria tirar as medidas, só. E ele tá lá. Eu vou me aproximar, assim, dando uma olhada, né, no carro dele. Devo dizer que esta é a maior obra-prima que vi aqui até agora. Definitivamente algo que qualquer Vesk se orgulharia de de presenciar. Gostou do meu carro? Ora, obviamente. Império de Vescarion é a maior potência militar de todo o universo. Um carro como esse, com certeza, seria digna de qualquer Vesk do até. Pode rolar uma diplomacia ou um culture. Ou um bus. Vou tomar uma diplomacia. Boa! Bem macia, meu, bem macia. É bom encontrar outro povo guerreiro aqui, em meio a este exército de mongoloides. De fato, é algo algo de sublime na arte da guerra, que poucos são aqueles que conseguem apreciar. Mas, me diga, você, qual o seu objetivo aqui nesta corrida? É, realmente vencê-la ou mostrar o seu poderio militar? meu objetivo aqui, principalmente, é honrar a minha parceira, que morreu em combate. Ah, eu sinto muito pela sua perda. Poderia me dizer o que aconteceu? Bem, você sabe que nós da nossa raça, você sabe, isso rolou bem em Kutcher, nós da nossa raça fomos um bound telepático muito forte com o povo dragão. E éramos soldados, e ela acabou morrendo num combate. Então, eu vim até aqui honrá-la. Você vê um dragão desenhado no carro, assim, sabe? Um cart. Esse cart aqui, eu construí junto com ela. Uma belíssima homenagem, algo realmente tocante. Sinto meu coração já pulsando por vocês. Você vai correr também? Oh, não, não, não. Eu sou um apreciador mais da arte de guerra mais pura. Eu tenho... Pode falar. Embora eu tenha um certo apreço por exaltar os feitos durante a guerra, mas não desta maneira. Meu carro tem uma pequena modificação que os demais carros não têm. Pode ser muito interessante. nesse tipo de corrida. Ele dá um soquinho no carro, assim, tchum, tchum. Tá vendo isso aqui? Aparece umas turbinas lá. Elas podem deixar o carro muito mais rápido. Ele fica um pouco mais vulnerável, é claro, mas nada melhor que uma boa ofensiva para vencer no combate. Quiserem, eu te mostro como faz. Você parece apreciar esse tipo de coisa. Oh, eu ficaria encantado de observar. Então ele começa a te mostrar, assim, basicamente, umas turbinas a mais que ele ligue e tal. Tipo, o carro dele foi feito para isso. Outros carros que se instalem esse tipo de coisa pode dar muito certo como pode dar muito errado. Tipo, essa modificação permite aumentar em 20 peças a velocidade do carro por um turno. Porém, tem 50% de chances de no turno seguinte isso dar merda. Mas para ele não daria merda. Para ele não daria merda. Para o carro dele foi feito para isso. Entendi. Vocês podem ter que dar merda no próximo turno. Mas ele, tipo, dá uma puta bunch de velocidade, sabe? E ele pode usar isso à vontade? Ou tem um... Quando ele usa, o carro fica vulnerável. Limita pra caramba a CA do carro dele. Mas pode usar à vontade. Entendi. Bom, eu estou impressionado com os seus feitos de engenharia. E... Em agradecimento por essa amostra de tão sublime máquina de combate, gostaria de dar uma pequena dica. Diga. Aquele carro ali em cima, aquele Isoc ali, ele é tido aqui como favorito. E aquele kart dele, pelo que eu estive observando, é uma das coisas mais bem construídas daqui de todas. É claro que não se compara ao seu. mas talvez seria interessante se você provasse isso para todo mundo. Talvez aquele carro ali não devesse ser tão bonitinho quanto ele é. Bem, é uma boa dica. Irei tentar usar os ossos de minha companheira para derrubá-lo. Quando ele fala isso, você percebe, Adel, que o carro dele tem ossos de dragão colocados em alguns pontos. Aparentemente, ele colocou partes do corpo de um dragão no carro dele para fazer isso. Garogar aprova. Beleza, você conseguiu extrair coisas dele e conseguiu tentar fazê-lo atacar o outro cara. O rato. Nice. Agora você precisa fazer isso com todo mundo. Iaga. Ah, Iaga. Ah, Iaga. Não, Iaga mesmo. Iaga mesmo. Vou ajudar o carro da mulher então, já que é tão difícil chegar perto dos outros. Rola aí. Caramba, rapaz. Eu quero esse, 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 esse. Bem, o que você quer fazer? Ahn... Ele não tem nenhuma arma, né? Não tem nenhuma arma nesse carro? Hum... por uma arma energética, então. Então, arma energética. Então, basicamente, você pode fazer um tiro com arma energética e se acertarem um tiro, basicamente, o... Ah, e é por um controle remoto o carro dela. Então, vocês podem pilotar as armas à distância sem nenhum problema. Essa é a grande vantagem. E pelo que eu vi, é com um piloting, né? Que você atira, não é com coisa. É, com piloting. O que é muito bom, porque eu tenho 11 de piloting. Pode ser que eu beba também, mas... Ah, não. Beleza. Por favor, não. E vocês, então, conseguem instalar uma arma energética. Pega um canhão a laser e coloca em cima do carro dela. Piu. Agora ela tem uma arma. Maedar. ainda estou indignado com tudo isso, mas eu vou tentar de novo rolar um perception e perceber alguma coisa que eu possa instalar nesse carro. Talvez uma defesa a mais nele aqui. procura, 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 procura. E eu acho que não achou nada. Acho que é 16. Deixa para achar coisas. É, eu continuo achando que isso aqui é tudo lixo. Não tem lixo, cara. Você pega uma placa aí. Essa aqui é boa. Você levanta, tem um furo no meio enorme, sabe? Estourar essa placa de metal que você achou aí. Os dados não estão me ajudando. Eu já não tenho roll alto e os dados não ajudam. Ô, Mega. Pelo que eu estou vendo a pessoa fazer, a dificuldade de encontrar coisas é mais difícil do que a de passar escondido? Com certeza não. Encontrar coisas é fácil. É de 16. Deixa esse kart top. Isso aí. Tá, se faz é de 16. Pode espalhar e tunar o kart. Espalhar e tunar o kart. Colocar uns PlayStation 4 aí. Os Leon. Se faz é de 16, dá outra no mínimo 20. É, é 20. Vamos abrir o jogo. O DC é 20. É difícil sabotar. Grandes recompensas, mas grandes dificuldades. Eu posso sabotar positivamente o carro do kart? Não. Não. Não, cara. Fica com 9, né? Precisa tirar 9 no dado pra chegar furtivo. Quanto você precisa tirar no dado pra tunar o carro? 9. Quer dizer, pra chegar lá pelo menos. Ah, foda-se. Eu vou tentar de novo. Beleza. Pode rolar. Vamos lá. 9. Passou. Em cima. Agora você rola um roll de mechanics. Mechanics. Engineering. Engineering. Passou. Você quer reduzir em 10 a velocidade do kart você quer dar menos 4, acho, se eu não me engano. Em futebol de pilotagem. Dá pra dar dinheiro na arma ou alguma coisa assim? Dá. Pode ser. Tá, beleza. Eu vou desabilitar a arma dele. De qual carro? Do armado. Se bem que mandaram atirar no cara, né? Exato. Vai no avançado, então. Deixa o rato ruim. É. Vai no avançado. Tira a velocidade dele, não? Vai deixar nem lerdo, cara. Pode ser. É, mas se ele não consegue correr, o melhor é ele não correr, cara. Tira 10 fits dele. Tá, tira 10 fits do avançado. Menos 10 fits do avançado. Então, se eu fui aí, mexer no motor do carro e furar uns cabos assim, de mais estáticas, o carro parece estar mais devagar. Só pra ter certeza, tipo, o pessoal não vai perceber que foi soltado. Não. Não, foi bem feito. O negócio foi bem feito. Eu roubou um bico injetor do carro. Você trocou, sei lá, uma peça pra um guarda-chuva velho, sabe? Não faz muita diferença visual. Então, só... Isso é difícil de perceber. Beleza. NABT. Terceiro turno. São quatro. Caso alguém queira saber a condição. Tune a mais. Então, tune o carro aí. Tune mais o kart. Tune mais o kart. Agora eu vou pôr só a velocidade, cara. Vai ser o Kachau. Epa. Entendi. Só rolar. Rolou? Lido? Eu? Rolou o seu teste? Acho que não. Rolei nada. Roli. Entendi. Não, entendi. Aconteceu. Eu tô viajando aqui. Beleza. O que você quer fazer? Velocidade. Kachau. Mais cinco feats. Agora o carro tá dando mais dez feats. O carro tá super rápido. Stefan, sua vez. Eu vou falar com essa gnoma aqui. O carro dela explode, né? Eu olho pra ela assim, mas... 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 Mas que tipo de engenharia estroboscópica é essa? Obrigado. Ah, eu gosto de modificar coisas. E pessoas também. Eu olho pra você assim. Você percebe que a pele dela é de cor. Meu nome é Legene, qual é o seu nome, senhor? Sou o Comissário Abel, herói de Vescarion. Guarde bem esse nome. No futuro você... Ouvirá muito falar dele. Ok. Ela pega uma caneta e escreve no braço dela. Bem, venha ver o meu grande Sokart. O vencedor deste ano da corrida. Qual a certeza será? Se não explodir. Explode. Oh, isso me deixa intrigado. Por acaso, será algum tipo de explosão colorida? Fogo de artifício? Ah, eu não posso dizer. Ele é... Eu não posso dizer. Ela olha assim. Eu adoro modificar coisas. Então, enfim, todo tipo de mecanismo cibernético e biológico nesse carro. Ele está overclock no máximo. Ele vai ser muito bom. Você vai ver. Agora, me mostra o que você fez de tão impressionante neste carro. Não me deixe curioso. Ok. Só um segundo. Tipo, ela ali, o carro, né? O motor começa a tremer assim. Você vê ele dando um escombro de velocidade. Meio que aleatoriamente parece que ele fica mais rápido. Você não sabe o que ela fez. Mas o carro dela é bizarro. Tem hora que ele está mais rápido, ele está mais devagar. Overclock no máximo. Quer dizer, quase no máximo. No máximo, pode ter que exploda. Nossa, eu... Infelizmente, eu não sei... Burufa sobre engenharia ou computador. Porque o que é esse overclock que você fez? Parece ser tão impressionante. Todas essas cores e turbinas e... Essas palavras. Essas palavras têm poder também? Ela começa a falar várias palavras para vocês. Mas eu acho que nem o Pepe entenderia o que ele está falando. Porque, tipo, ela mistura coisas bizarras aí. Mecânicas, tecnológicas, biológicas. E então você colocou uma mergadinha aqui em cima. Pá! E ele fica mais rápido. Parece que ela é esotérico pra caralho, assim, sabe? Você sente... Que ela é uma pessoa muito amigável. Que ela está querendo correr apenas para mostrar o carro dela. Sabe? Ela não está querendo, pensando em onde ganhar. E você acha também que é muito possível que você consiga convencer ela a... Mexer mais o carro ainda. Pra que ele fique ainda mais overclock. Máximo overclock. E é possível que ele exploda. É... Mas se você está tão... Ansiosa, assim, pra... Mostrar todo o potencial do seu carro, por que... Você está metaforicamente tirando o pé do pedal? Você acha que eu deveria colocar o carro mais rápido ainda? Olha, é uma corrida? Por que não? Hum... Ele pode explodir. Ah, quer saber? É sucata mesmo. Olha lá, bluff ou diplomacia. Quer saber? Que foda-se que se exploda mesmo. Eu sou uma sucata. Eu não vou morrer mesmo. Eu sou imortal. Ela pula aqui atrás e começa a mexer no carro. Cara, esse aí é o carro ficando muito mais rápido. Eu estou rodando muito. Mas ficando vermelho, vermelho, vermelho. Eu vou vencer essa corrida! Ela fala assim. Vamos ver. Rapaz. Beleza. Próxima é o Yaga. O que você faz, Peppa? Eu vou melhorar o carro da moça. O que você vai fazer? Qual é o seu improvement dessa vez? Mais 5 de velocidade, hein? Esse carro vai voar, hein? De novo, sua vez. Eu vou tentar de novo. Eu vou conseguir achar uma armadura para esse carro, Caio. Eu sei que eu vou. Vai ser agora, Lau. Achei. Falei que eu ia conseguir achar uma armadura para esse carro. Isso aqui é uma armadura energética ou cinética? O que foi a informação que eles passaram que tem mais arma aí? Ou tem os dois? Tem dos dois. Tem dos dois. Meio misturado. O nosso já está com mais dois em cinética. Não, não. Ah, verdade, verdade, verdade. Tem razão. Eu boto mais dois em energética. Ah, três horas que eu estou mexendo nessa porra desse lixo de bosta daqui. Aí eu acho um gerador de energia, assim, que cria um fio de volta. Basicamente. E você pluga no carro assim. Eu pego uma placa, assim, dou uma polida nela, assim. Eu acho que isso aqui reflete. Coloca, assim, um retrovisor ali. Oi, gato peco. Você coloca uma placa, você coloca uma placa, protegido por Heroden. Você nem sabe quem é Heroden. É isso aí? 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 Deixa o caveira que me deu. Bota assim, ó. Ele tá protegido mesmo. Sua vez. Eu tento sabotar de novo. Quem? É... Ninguém. Tempo que não deu. Mas quem tenta sabotar? Teria sido provavelmente o Rato. Ele olha assim. Você tá olhando muito pro meu carro, carinha. Você tá daqui agora? Ou então? Ele balança o cabelo assim. Meus fãs vão acabar com você. Mas eu sou seu fã. Eu só queria um antógrafo. Rola Bluff. Rola Bluff. Rola Bluff. Hora do 20. Né? Eu sou fã dessa sua merda de carro, cara. Ele pergunta pra você, cadê a carteirinha do clube? Do meu fã-clube. Ah, foda-se. Eu te odeio. Vai embora. Sai daqui. Sai daqui. Eu então vou chamar os meus fãs pra acabar com você. dentro da... Sabe o Gary Carvalho, que é daquelas mulheres? Né? Atrás. Eu não fiz isso. Tem esse rato. Falou, Dentus. Tá. Bem, quarto e último turno. Hora dos últimos preparativos de vocês. Nabe-se. E nada. Nada acontece. Estefan. Muito bem. Deixando o melhor pro final. Vou falar com o rato. Um rato borrachudo. Um rato borrachudo. Um rato borrachudo. Mata o rato borrachudo. E o rato está lá. Penteando o cabelo dele e tal. Hora, mas não é que é verdade. Toda sua reputação é muito bem merecida, assim. Retrod. É realmente um meio de locomoção impressionante. Obrigado, obrigado. Sabe como é? Ninguém me vence aqui, nem ainda mais uma pessoa engombadinha da sua site, olha assim por cima do muro. Eu vou acabar com a sua raça, Labone! Ele grita assim pra ela. Eu grito pra ele. É o teu nome certo, é louca! A sua fama o precede? Há quanto tempo você tá correndo? Eu corro desde que eu aprendi a andar. Eu nasci num kart, cara. Meu pai era corredor de sua kart antes de mim, e meu avô antes dele. Eu nasci aqui, minha mãe dá a luz aqui, ela ponta pro carro dele. Eu e meus cinco irmãos. Os outros foram atropelados, é claro, eu sobrevivi. É, meus pesos, meus pesos, a sua perda. E o carro é ganhado pelo sangue da família. Por isso ele é imbatível. Ah, esse então é o incrível segredo do... Do seu kart? Mas é claro. Sim, o sangue corre nas minhas veias e nos seus motores. Mas... Ele também tá parecendo... Um kart tão mais... Sofisticado do que os outros que estão aqui. Como chegou a esse exemplar de velocidade? Anos e anos de aprimoramento, é claro. Você tem que acordar cedo, pela manhã, ir no lixão e pegar as melhores peças e um pouco de comida também. É importante pegar um pouco de comida no lixão. Você vai montando o carro peça a peça, polindo, parafuso a parafuso. E ele vira o melhor sukkite do mundo todo. E ele fala isso para as fãs. Você sabe, mexendo o cabelo, todo. Rola a sense motive, Stefan. Aí... Você passou. Você passou, de qualquer forma. Era 11 a dificuldade. Você percebe que ele se acha muito. E que se você conseguir, de alguma forma, desafiá-lo. Ou deixar... Colocar, digamos assim, a habilidade e a capacidade dele em risco. Ele certamente vai ficar abalado emocionalmente. Mas ele é bastante... Cheio de si. Pode ser difícil deixar ele abalado. É. Deixa eu pensar um pouco. Passa a minha vez aí, Caio. Vou pensar um pouco no que eu vou... Beleza, eu vou te fazer por último, então. Beleza. Ah, eu vou pensar também. Quem sabe eu venho com uma ideia. Abalar as pessoas é legal. Beleza. Deixa eu pensar. Vou deixar ele aqui por último. Yaga. Yaga. O Peppa não pensa, Caio. O Peppa constrói. O que você fez, Peppa? Mais 5 de velocidade. Essa belezinha vai voar. Vai ganhar o primeiro turno. Cara, vocês conseguiram aumentar em 15. Não. Em 20. Em 20. A velocidade do kart. Caralho. É o senhor kart. Beleza. Depois do Peppa é... Maedar. Maedar vai continuar rolando Superception. Para encontrar... Não, velocidade não. A gente já colocou armadura. A gente já colocou quantas armas? Tem uma arma só? Tem uma arma só. Bom. Vamos ver se eu consigo colocar mais uma segunda arma. Eu dou mais uma fuçada no lixo. O PAM. Não acho. Não tem mais armas aqui. Tem lixo nessa bosta. Só tem lixo nessa bosta. Ómega. Pode falar. Ômega, você acha que tentar pegar o rato de novo pode ser uma má ideia. Se ele perceber você aí de novo pode ser que ele chame a polícia. É, eu sei. Outra pessoa é de boa. O pessoal não sabe se você sabotou. Não, eu vou tentar achar coisas para o carro. Beleza. Perception ou o quê? Perception, engineer, computers, física, várias coisas diferentes. Passou. O que você quer fazer? Ah, quando o carro tem duas armas isso pode dar dois tiros por turnos ou continua sendo um tiro só? Pode dar dois tiros por turnos. Adiciona uma outra arma nele. É outra arma que eles colocaram, originalmente era energética, né? Eles vão colocar uma arma do outro tipo agora? Bom, né? Vamos ter uma arma kinética. Então tem uma metralhadora, uma fucking metralhadora no carro. Arma laser, basicamente. Pega a metralhadora, hein? Capel. Fez um bi bem na hora que eu falei metralhadora, cara. Pegar a metralhadora e pii. Muito bom. Abel, sua vez. O último roll antes de começar a competição. Ok, vamos tentar. Eu pensei. Olha, eu fiquei impressionado. Muitos anos em batalhas pelo grande império de Vescarium. Nunca vi alguém ter um uso tão impressionante para o sangue. Ainda mais de pessoas tão próximas. Então é esse o seu segredo? As pessoas que morrem fazem parte do seu carro? Mas é claro. Meu carro carrega o sangue da família. Eles devem estar tão felizes, não é? Mortos. E você agora aqui sozinho. Ganhando toda a glória. E eles... Nem sei onde eles estão. Ele olha assim. O que você está insinuando? Ora. Estou apenas dizendo o óbvio. Que você não se importa nem com ninguém. Nem com a sua própria família. E por isso utilizou o sangue deles para batizar seu próprio carro. Porque é tudo isso que importa, não é mesmo? É a fama. É a glória. Não importa se está sozinho. Não importa se tem... Essas fãs aí. Quem se importa com elas também? Quem sabe elas caem na rua. E você pode passar por cima delas. E o sangue delas também pode banhar a sua... Estrada para futuras glórias, não é mesmo? Rola aí... Intimidate, Diplomacia... Diplomacia acho que não. Se é Intimidate ou Bluff, eu acho. Vou tentar Intimidate. E... Tendo... Com o que despertar esse. Vamos ver se ajuda. Boa. Despreto. Não fale isso do meu carro! Ficou baixo. Não é verdade. Eu me importo com meus fãs. Com meus parentes mortos. Não diga isso. Ele abraça o carro assim. Eu mostrarei para você. E para aquela maldita humana. Vou acabar com elas. Com meus carros. Você vai ver. Você vai ver. Agora ele está abalado com isso. Se, porventura, a mulher estiver na frente dele na corrida, ele ganha menos 2 em testes de pilotagem. Ele está abalado. Não se sente capaz de vencê-lo. Eu acho ele triste. A gente caprichou no Kachau. Sabotou o dele. Caprichou no nosso. E eu ainda sugeri para o cara ali atirar nele. Eu acho que se ele perder, ele não começa a correr na fita dele. Eu acho que o alinhamento de alguém pode ir para o mal já. No grupo todo, né? Eu não. Eu só fiquei procurando. Eu só joguei ela. Eu vou explodir o gnomo. Vamos fazer isso. Explodir o gnomo, é verdade.